Peasant Flask que vocês podem colocar na vossa anunita favorita para gastar as vossas personagens Ok, então os nossos heróis encontram-se a descansar durante a semana toda em Slumber Haven e aquilo que eu gostava que cada um dissesse é o que é que durante aquela semana estive a fazer portanto vamos começar com a testa do Pito Ora bem, durante esta semana entre pausas para a cesta ele repousou Ok Então foi só isso que fizeste durante a semana Muito proveitosa a semana A dormir em quites diferentes Pois claro É Ok Então durante a semana o Redfege primeiro foi reforçar-se no que diz respeito a armas e tudo o que e isso tudo Para além disso deu vários passeios pela aldeia para conhecer tanto a aldeia como as pessoas dela e e juntou isso tudo também teve a praticar as técnicas dele o treino dele para não não ficar enferrujado para o próximo encontro e pronto Ok Radnor o Radnor esteve a descansar da perrota que não foi antes e depois a treinar para garantir também que não ficava enferrujado e não perdia o hábito Ok Carlos Estive a pensar estar sempre em último quando formos atacar e depois tentar tentar roubar alguns mas sem sucesso outra vez e estou a pensar a fazer uma tatuagem e pronto Ok Tu 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 sentes tu encontras alguém que possa poder fazer isso corres é o risco de Sim eu sei é o risco eu agradeço o meu risco agrada-te o risco então faz o seguinte durante a semana foste um gajo que diz que fazia a tatuagem rola um D100 D100 se faz favor é esse não rapaz eu não sei peraí onde é que tatuaram-te o menino da lágrima ah ok ok deu-me ok eu não quero ver o que é que ele foi escrito agrada-me o risco agrada-me o risco então hoje é uma coisa vocês estão a ouvir o vosso símbolo por assim dizer o tal peace was never an option um pato e tudo mais ouve não aquilo não se parece com nada com aquilo que tu pediste tu tinhas pedido era só a frase era o quê? só a frase só a frase peace was never an option então diz qual é a coisa mais tipo do género a pizza e depois tem as palavras trocadas ao invés de ser was é us e never também está mal escrito portanto tiveste azar dá para perceber mais ou menos o que é que se quer dizer mas mesmo assim não está um trabalho muito famoso é assim mas como ficou nas costas tu ficas satisfeito pisgas e depois eventualmente alguém que diz o que é que é essa merda está lá a dizer pica e neva e obra algo algo que é um bocado discernível só para quem é do grupo é que sabe o que é que diz na realidade tiveste o azar de encontrar um artista analfabeto ele sabe certo cheque letras alright Bri o que fizeste? é o Thieves Kent foi tatuado em Thieves Kent foi tatuado em Thieves Kent ok não é bem mas o Thieves Kent nesse aspecto pode ser tipo do género como é que está o tempo e tudo mais mas na realidade tu queres saber sei lá quanto tempo é que falta para alguém chegar então é falar para o meio as palavras abri tirou umas cestas lá com a testa do Peter enquanto ele ia repousar ela ia passear junto com alguns outros colegas para conhecer as pessoas conversar com elas e eventualmente ver quem eram boas pessoas para dar informações para as próximas adventures mas as cestas fazem perfeito sentido cestas com o Pito porque o Pito é fofinho pois é um bugbear é o é o é um fada sim sim é um bugbear é um bugbear é então vocês neste momento a aldeia obviamente já vos conhece a aldeia temos bastante agradecido para para terem dado ao trabalho de conseguir não é bem salvar mas pelo menos tirar algum dos problemas que os Goblins estavam a trazer os Goblins foram levados à justiça e enquanto vocês descansavam vocês basicamente estavam à espera de alguma mensagem que se fosse passada pelo outro lado e aí se não quando a Lilian aparece entra e vem ter convosco posso-me sentar convosco? Olá bem trabalho não percebeu? é par não consigo ouvir ah peraí deixa-me tolo agora estou a ver melhor mas não sei se poder pagar umas bebidas aqui para nós ela entra ok ela entra diz é assim não tenho muito tempo mas tenho uma coisa para vocês se vocês quiserem envolve dinheiro é assim pelos vistos sim mas não não é da minha parte eu recebi uma mensagem que pelo que eu percebi vem do Vlad então querem que eu vos leia? sim pode ser ok então isto diz unidade 24 recebemos um pedido de um grupo para recuperar um artefato a única descrição do artefato é que é uma balança de prata e com pesos esta escala esta balança tem o nome de balança do erro ou balança da injustiça algo assim desse género a vossa missão é ir à ilha Palon recuperar esta balança que pela descrição deve encontrar-se no copo novamente tudo que encontrarem a vossa a vossa unidade será recompensada em 700 gps a ser distribuída pelos que sobreviverem quando terminarem a missão regressem a gate não me desiludam assinado do lado ilha do talon ilha de palon palon peraí que eu vou escrever no o que é que aconteceu às primeiras 23 unidades é tal coisa então pronto o que vocês sabem vocês são unidade 24 no entanto vocês sabem que há várias unidades vocês basicamente são a mais recente que ele teve portanto vocês estão a receber trabalho e outros 23 também devem ter recebido trabalho por outras coisas à medida que vocês forem aumentando de nível vocês vão receber melhores trabalhos mas esses 23 ainda existem alguns deles sim alguns não vocês estão enumerados ok mas o lado não sabe que vocês agora se chamam quaco só temos mandado uma mensagem a ele somos quaco não somos a 23 depois não somos a 24 ok quando vocês estiverem frente a frente com ele vocês podem dizer ok ok então a Lilin a Lilin diz ok pelo juízo vocês agora vão ter que ir à ilha não me engano acho que aquele e a ponta para esta pessoa é o capitão de um dos barcos que aliás do único barco neste momento está no cais se vocês quiserem podem falar com ele eu não tenho muito carisma por isso não vou só em que vá que não vou o rei de vira-se para trás é aquele que está mesmo aqui como é que isto se aponta é pronto sim ele vira-se para trás olha para a Lilin e diz que coincidência e aproxima-se dele e pronto e vai conversar então convido a dizer que tem um barco ou um navio ou algo desse tipo ele vira-se aquilo que vocês veem basicamente é um rapaz jovem mas 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 já já nota-se que pele queimada e tudo mais que já já passou por bastante tempo no mar ele vira-se e diz sim a verdade é que eu tenho um barco tenho o meu naviozinho ali lá fora no cais o que? precisam dar uma coisa? Talvez espera um bocado e volto para a mesa sempre só confere ele tem um barco obrigado bom eu vir-me só para o lado na cadeira e tem tem camas esse barco? ele agora vira-se para vocês ele vira-se para vocês e diz é fim camas dá para arranjar não tem não tem exatamente quartos tem um quarto que é o meu da minha mulher mas do resto tem uma zona de os aposentos da da cru mas por acaso agora que vocês falam nisso a verdade é que eu estou à procura de crew portanto eu neste momento teria precisado se vocês tiverem urgência em querer navegar vocês teriam que me ajudar a lidar com o barco ok é só prejuízo isto eu estou a ver que vamos fazer mais trabalho do que não sei o que é com o dinheiro gente é com o dinheiro o que é? a gente pode roubar o barco dele um dia existe em voz alta senão o gajinho eu levanto-me e pergunto em voz alta qual é o trabalho que você quer? o trabalho que eu quero? é assim eu não estou bem aqui eu não preciso de trabalho nenhum vocês é que pelos vistos querem ir a algum sítio eu só estou a dizer que neste momento a minha a minha equipa é basicamente esqueleto só sou eu e a minha mulher portanto no entanto se vocês ajudarem pode ter que diminua no custo para vocês irem para onde quer que vão eu tenho a sala da mão o gajo que é que nós trabalhamos e ainda pagamos o gajo que estou a perceber eu ouvindo isto volto para lá e basicamente aceitar a procura de matriculação nós temos um certo objetivo podemos ajudar-nos uns aos outros claro isso é mútuo mas assim vocês têm um destino qualquer que vocês querem ir mas eu não tenho necessidade de ir a esse destino eu não estou bem aqui estou à espera até de poder contratar pessoas e tudo mais porque vocês depois de chegarem àquele destino ou regressam ou não mas depois eventualmente fico sem ninguém mas por que a gente não tenta para saber se vamos todos nos dar bem fazemos uma viagem em teste e depois a gente conversa se permanecemos ou não oh menina vocês claramente nunca devem ter visto mais do que um ou dois dias no mar portanto eu acho que nesse aspecto não me apanham desprevenidos dessa maneira não me tento ludibriar você dá-nos muito mais crédito do que a gente tem ok então nunca nunca passaram sequer um dia no mar é isso? o que é que é o mar? nadando nisto eu viro-me para ele e digo olha veja quem está ali naquela mesa está a ver nós temos ali uma espécie de urso gigante qual é que acha a probabilidade de arranjar alguns tripulantes quando eles notam que está um urso à frente do barco ele até pode nem trabalhar para si mas acha que alguém vai entrar portanto podemos fazer isso em que nós somos a sua tripulação ajudá-me ou se ajuda-nos a ir para onde quisermos e depois bem se calhar podemos aliciar outras pessoas a fazer parte da sua tripulação acho que só ganha esta é uma sugestão quase ele no entanto não vê como isso possa fazer sentido para ele no entanto aquilo que ele diz é que ele talvez possa fazer um desconto maior do que o normal a um preço normal de um bilhete então eu que estou a ouvir isto vir-me para ele digo ouça lá isto está a ficar muito cansativo e estou está-me a dar sono vamos lá ver nós vamos fazer uma coisa e vamos como tripulação essa coisa que nós vamos fazer vai dar riquezas fantásticas voltamos para aqui e toda a gente vai ficar a saber que quem trabalha como sua tripulação consegue quantias fantásticas de dinheiro vai ter uma tripulação que se vai querer juntar de primeira classe fala para a soeja ops ok ok ele não parece muito demovido mas apesar de tudo apesar de teres tido uma boa ideia o que ele diz o que ele contrapõe é o seguinte então e que tal após vocês capturar eu quero que vocês tenham que capturar ou seja o que for eu ganhar não sei uma porcentagem do que vocês ganharem 5% 5% 5% não 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 parece que faça muito sentido deixa-me cá não é você que vai enfrentar os monstros já com base na dificuldade da viagem depois negociamos a porcentagem mas aceitamos esse negócio ok aceitou então que seja um porcentual agora convém é discutir quanto é que é em termos porcentuais e quando chegarmos lá dependente da dificuldade da viagem chegaremos a uma porcentagem calma estão-me a dizer que querem começar uma viagem sem eu ter na mão por assim dizer algo amigos isso também não funciona assim você prefere ter duas moedas de ouro agora ou duzentas daqui a uma semana rala por suajen ok por suajen por suajen por suajen ele fica ele fica teres dito duzentos ele fica assim abre mais os olhos obviamente que duzentas daqui a uma semana mas vocês conseguem me prometer que conseguem me arranjar duzentas golpices daqui a uma semana você não conhece o membro do Quack você não conhece o membro do Quack quem Quack quem eu não conheço o Quack eu já vim falo com ele nós conseguimos prometer uma porcentagem daquilo que encontrarmos se essa porcentagem será duzentos será cem será quinhentos isso não sei mas duzentos poderá ser e agora diga-me prefere cem duzentos quinhentos ou nada eu prefiro fazermos o seguinte o preço normal de um bilhete um apenas só para vocês terem noção seria trezentos gps trezentos no entanto no entanto no entanto para vocês tendo em conta que vocês são cinco e vocês vão me ajudar e tudo mais eu faço-vos isso por quarenta cada um está fechado já que já que vocês falaram sobre isso tudo acho que faz todo sentido pois no final falamos e vemos o que aconteceu durante a viagem o que é que vocês podem fazer ou o que é que vocês podem mais fazer para mim pode ser? eu volto para a mesa acho que isto foi o pior do que estava à espera então por que estrada por que estrada é que a gente vai então para esse mar? por que estrada? temos temos que estar quanto? isto são mesmo marinheiros de água doce nós temos que estar quanto? não então antes de mais digam-me só uma coisa isto é viagem para quantos dias? para onde é que vocês querem ir? para a ilha do Talon o que? ah mas é segredo? é claro eu não disse então eu não disse que você ia conseguir depois uma uma tripulação espetacular por causa do que a gente lá vai encontrar mas mas vocês são malucos para querem ir para lá olha diga é porque você conhece a ilha conhece obviamente então a ilha Palon é a ilha Coffre é terreno é terreno montanhoso faz frio é difícil de atravessar não a ilha não é muito grande é relativamente pequena tem lá uma porta é conhecida mas mas não me digam vocês estão com as pressas de conseguir descortinar os segredos dessa ilha ela toda é um cofre é um caso inacessível nunca não me lembro de ninguém que tivesse conseguido abrir aquela porta aliás se alguém conseguiu abrir de lá não voltou portanto eu também eu também nunca nunca vi segredos nenhuns que em que falhasse o chicote dos anzóis não não conheço o chicote dos anzóis portanto eu conheço o que é que são anzóis eu faço assim pato 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 na puxo assim a coloco para trás e faço assim pato 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 na no meu chicote dos anzóis ele fica a olhar para o teu chicote fica impressionado porque a verdade é que nunca ninguém nunca lhe tinha passado sequer na cabeça meter anzóis num chicote aliás ele lá acho que nunca tinha visto um chicote isto para o peixe no rio é um espetáculo coisa é assim então quiserem aquilo que eu posso de alguma forma dizer é é o terreno são moramos mais ou menos 10 dias a chegar à ilha aquilo que eu vos peço é então vamos já deixar as coisas claras em relação à ajuda que eu vou precisar de vocês eu vou precisar de ajuda para navegar o navio vou precisar de ajuda para arranjar sustento e vou precisar de ajuda para defesa e quando eu falo de defesa é garantir que nós não somos atacados por outros barcos ou por alguns seres marítimos sustento é ter a certeza que temos comida e água suficiente para todos navegação é basicamente nós não irmos não sermos enterrados num sítio errado é assim se vocês não me conseguirem ajudar na navegação nós vamos andar às voltas basicamente e quando eu falo de navegação é desde puxar cordas de basicamente obtecerem aquilo que eu vos peço já que eu é que estou sempre disto pois está bem o que é que a malta diz? eu digo que se está a fazer tarde eu estou a ficar com sono quero me ir deitar pode ser já no barco arranjou a sua tripulação não percebi parece justo arranjou a sua tripulação também ok então o meu nome é capitão Thomas Bristol e o meu barco está no cais não há quem enganar é o único e é o Icy Wrath Icy Wrath eu já tinha escrito aqui antes e o meu barco Nigos é uma maravilha é uma coisa que eu utilizo como marcador ok então tão cedo é que podemos desarpar podemos desarpar amanhã de manhã se quiserem se vocês quiserem durante o dia de hoje para descansar e prepararem-se para a viagem sejam à vontade então lá vos espero ao réar do dia pode ser? assim que amanhecer desarpar ok isso 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 para mim não vai bem funcionar opa eu prefiro ir já dormir no barco se importa se vai já dormir no barco é assim eu prefiro é que não só porque eu tenho que preparar também minimamente as coisas mas eu não sou esquisito quiseres podes dormir lá no cais e depois entras assim que eu tiver as coisas preparadas bah está-me a insultar então dormir no cais eu se não dá guarida hoje diga que não dá guarida hoje agora propor que eu durma no cais eu nem sei bem o que é que isso nem sei bem o que é que é um cais mas parece-me uma coisa um bocado nojenta pronto peço desculpa não queria estar a insultá-lo pronto o amigo faz o que quiser amanhã pode entrar no barco pode ser ah bem eu por esta vez deixo passar ok então amigos até amanhã até amanhã então e ela faz a Lilian diz que tenta-vos dar mais algumas informações também sobre a ilha Paulo pelo visto ah ela ainda não se tinha ido embora não ela está aqui deve estar com as mãos na cabeça ela está tipo do género mas porquê então basicamente o que a Lilian diz é que eu por acaso quando li Ilha Palon eu bem parecia que isto não 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 me era desconhecido aqui pelo que eu me lembro existe uma lenda então basicamente havia um pirata que era conhecido por ser assim temível impiedoso se chamava Palon exatamente o impiedoso Palon o impiedoso no entanto nos seus últimos anos de vida passou a venerar um deus qualquer sem nome que o perdoou no entanto depois de tantos anos de pilhagem de assassinato que raio deus é que lhe poderia perdoar mas a verdade é que ele alterou o nome para Palon o impiedoso é irónico não é no entanto diz o resto da lenda que ele acabou por sucumbir à loucura da culpa que o comia por dentro pelos erros que ele cometeu antes de ganhar consciência e dizem que e agora que eu li que falavam da balança do erro e não sei quantos eu não sabia que tinha o nome mas a verdade é que dizem que ele tinha uma balança que estimava muito e que refletia perfeitamente o seu conflito interior nunca soube bem o que é que isso queria dizer mas pronto ok mas esta é a balança que temos de roubar é isto não é ou é que estou a ouvir mal é assim eu acho que pelo que eu li eu não sei que a balança que ele tinha se tinha nome mas estão aqui a dizer o balanço do erro o balanço da injustiça e diz que se encontra dentro do cofre e na ilha palon eu acho que o velado não sabe bem mas a ilha palon é o cofre em si pelos juízes ok temos e é aquela eu estava a dizer o capitão estava a dizer que não conseguimos entrar numa porta ou se sabe alguma coisa disso é um dito acho que ouve isso pois isso isso eu não sei é verdade é que lá está isto são só lendas e tudo mais aliás eu nem sabia que essa ilha existia verdadeiramente o facto de ele saber já é muito bom para você quer dizer o velado está-nos a mandar um sítio que ele nem sabia que existia certo pelo que eu percebi deixa-me ver aqui ele diz assim recebemos um pedido de um grupo portanto existe alguém à procura deste artefato ok tu queres ver quem é o capitão que mandou isto sim 700 GPs isto não é não é nada de deitar fora não é mas não deixe-me notar que diz aqui a ser distribuídos pelos que sobreviverem eu não sei se ele tem grande fé em você ele já estava a pensar que a gente ia que a gente ia contratar um um coisa desse barco e que a tripulação não ia sobreviver já pá esse lado não tem fé em nós estou a ver quando eu vou vê-lo vou dizer duas palavras para ele ai pera nós é que somos a tripulação sim eu só coro agora pronto ok é assim acho que vais ter oportunidade porque diz aqui que quando terminarem vocês devem regressar a gate e acho que isto quer dizer a Baldur's Gate portanto lá vão poder falar com ele diretamente não está muito alta a música ou não 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 está a música eu estou a ouvir não tem mais para ver se toda a gente ouve já vai estar um bocado alto agora sim eu sei mas respeito de propósito só para ver se toda a gente ouve ainda ouve não ouves? eu posso ter isto em medo portanto não confirma porque se às vezes está nas definições e tudo mais não que vai fazer muita diferença mas é só para dar o ambiente para tentar a coisa ok temos que juntar mantimentos essas coisas para levar sim sim temos temos ok então a Lilin diz que talvez não sei mas ele falou que vocês durante a viagem iam ter que trabalhar pelo sustento por assim dizer quando eu digo trabalhar lá está sei lá picar ou coisa assim do género arranjar a água portanto água e comida obviamente vão ser importantes certo temos que arranjar isto a despertir pois se calhar convinha e onde é que nós podemos arranjar isto? aqui no bar podemos arranjar? vocês daqui não aqui não aqui eles só fazem coisas mas na General Store eles têm lá rações e tudo mais ok então depois temos que ir lá só para só para atalharmos um bocadinho a coisa o que é que cada um quer comprar? eu compro água basicamente a água que nós temos de sustentar ok mas para quantos dias são são mais 5 dias ou é mais para para ele disse 10 dias então tento para 10 dias de água não não consegues carregar tanto ah ok então a situação a situação é mesmo a água vai sendo ele próprio deve ter água lá percebes? ah eu já tenho ok ele também tem mas no entanto não fiz é mais é mais isso convém tu teres a tua própria mas lá está vocês podem ter o azar de não chover e tudo mais e efetivamente acabam por ter mais dificuldade a arranjar sustento eu tenho eu tenho uma coisa 5 rations por isso tens 5 rações sim por isso queres comprar mais eu volto a lembrar são 10 dias para lá depois eventualmente vocês têm que regressar mesmo que não seja para Slumberhaven é mais um bocadinho de viagem sim mas estávamos a dizer que eu não podia ok então posso comprar mais mas isto é só para mim certo? ou é positivo para você? sim é para cada um eu estou a perguntar isto a cada um mas se toda a gente concordar que é exatamente isso que quer pronto sim não precisam estar a comprar não precisam estar por exemplo a comprar 10 dias de água isso não vai fazer sentido as rações até são relativamente pequenas mas a água é muito mais pesada e tudo mais então eu ia comprar mais 10 dias de ração e pronto e seria isso ok então 10 dias de rações isso dá na General Store 8 GPs e quantas rações são? se forem 10 é isso que eu estou a dizer são 10 seriam 10 rações para 10 dias 8 GPs ok também vou comprar isso eu também vou comprar colocar e retirar no dinheiro 8 GPs, não é? já também vou comprar o mesmo nós tínhamos quanto ao total todos 100 para aí cada um tinha esse tínhamos 100 quanto Q? e QP nós vocês estão nos quartos eu conheço vocês perceberam algumas coisas, certo? eu comecei com eu comecei com eu comecei nós começamos com 10 gold pieces e eu agora tenho aqui 100 portanto devem ter sido 90 a cada um digo eu ok então vamos ver uma coisa vocês conseguiram matar os 4 guardas que eram 75 GPs cada portanto só aí foram 300 a dividir por toda a gente mais mais 200 do Dib mais 240 de gemas que vocês encontraram se vocês ainda não trocaram as gemas então é só 500 a dividir pelos 5 portanto é mais 100 se foi se trocaram as gemas por GPs são 148 são 148 GPs para cada um se quiserem dividir as gemas troca-se já isso então pronto cada um pode ser desde a última 6 existe alguma vantagem em ficar com as gemas? Neste caso não te parece é assim tu não sabes identificar se são mágicas se não são mas não não parece que seja algo ok mais valioso do que aquilo que estão a dar portanto é mas sim são 240 ah te pede então fica para quanto quanto então portanto se concordaram que trocaram as gemas por dinheiro certo? sim 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 então é 148 para cada um mais os 100 não tínhamos não vocês já não tinham 100 vocês tinham 10 mais os 10 vocês tinham ok vocês entretanto não ganharam mais a questão aqui é se vocês já gastaram por exemplo alguém quem é que utilizou para comprar a Shurikens? foi eu foi o Raid não foi? então pronto o Raid sabe que teve que tirar algum do seu dinheiro para aquilo da mesma forma por exemplo que tu adquiriste e a tatuagem também a tatuagem exatamente foi mas pronto entendei agora fiquei com 150 porque tinha 150 tinha 158 agora quanto custa a ração? 10 dias para 10 dias 8 gps 8 gps para 10 para rações para 10 dias e é assim atenção vocês podem comprar mais water skins mas eu só digo que não não vai servir de nada vocês arranjarem 10 water skins vocês nem conseguem carregar isso uma dúvida uma ração dá para um dia? sim uma ração dá para um dia uma ração dá para um dia vocês são daqueles guerreiros que só comem uma vez por dia basicamente a não ser que vocês estejam a descansar e enfardam que nem porco consigo comprar 4 water skins? ou é muito também? comprar mais um podes quiser não mas 4 4? epá não vai fazer muito sentido cada water skin cada water skin vai pesar 5 pounds que não é muito são 2 kg e meio mas de repente mais e mais essa altura vai começar a pesar bastante eu compro mais um desculpa eu compro mais um water skin quanto é? alright water skin é mais 3 silver pieces 3 sp ok deixa-me converter então como é que converte? 1 gp são 10 sps 1 gp né? não 1 gp são 10 sps ok não eu tinha uma water skin e 10 rações tinhas uma water skin e 10 rações? não 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 são 20 pessoas que matam skins matam skins uma queres uma outra uma ou outro skin? sim ok 3 sps e mais as 10 rações as 10 rações são 8 gps que eu vou me comprar um baril de cerveja ok relax tramado. Barril de cerveja. Espera aí, por partes, antes disso. Bri, tu tinhas dito que querias o quê? Potions of Ealing? Estão tramados, porque aqui não há. Vocês tiveram muita sorte que a Lillian tivesse conseguido, através de trading, através de muita troca e tudo mais, conseguir arranjar aquele que conseguiu arranjar. All right, deixa-me ver aqui onde é que está o barril. Pá, ela dizia dois Gold Pieces, mas não sei. Mas não parece que seja cheio. Quanto é que tinhas teto que é da... Opa, Satiaco? Water Skin, três SPs. Mas não tem. Ah, faz para aí dez Gold Pieces para... para a coisa. Para o barril? Sim. Mas deixa-me só confirmar que eu tenho isto num catálogo inteiro e estou mesmo à procura. Barril é suposto ser duas Gold Pieces. Ah, o barril em si? Sim. Ok, deixa-me só confirmar. Uma coisa. Ok, faz se proteges de APs. Ok. Ok. Mas agora vais ter que estar a carregar isso para lá e a rolar isso. Sim. Aliás, não. Eu mando... Mando... Mando o bombe. Mando o belhote entregar nesse tal cais. Ok. O... 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 No barco. Manda entregar no barco. O... O... O Lacer na cabeça e diz... Então isso vai custar mais um... GP. Desculpa! Pode. Com certeza. Ah, desculpem lá. O que aconteceu? Ok. Está tudo bem? Sim, senão... Talvez não sabe porque é que significa a plega fechada. Ok. Ah, não acontece. Pronto. Eu continuo a não ouvir música, mas não há problema. Portanto... Está churro. No momento nem mesmo. Pronto. Então pronto. Sim. Passamos para o dia seguinte? Uhum. Uhum. Posso ver. Ei. Ok. Ah, não. Vamos chegar com o marco, né? É... Que as pessoas não estão exatamente como devem ser. À medida que vocês se aproximam, vocês percebem-se que... Isto não é exatamente um barco ou um navio de mercador. É uma mistura entre um navio de pesca grande e um navio de carga pequeno. Tem 12 metros de comprimento. Tem 4 metros e meio de largura. Tem apenas um mastro e a vela é triangular. Portanto, não é como está. À medida que vocês se aproximam, vocês se apercebem-se então do Thomas, que é o capitão, que está-vos a assinar. E ele... À medida que quando vocês vão entrando, vocês se apercebem-se de uma pessoa que também está lá dentro, do barco. E nisso vocês veem que é, em princípio, que vocês acreditam que deve ser a mulher dele, pelo menos. Aliás, vocês acreditam que seja a avó dele, mas que ele de repente diz, ele de repente diz, bom, malta, olha, esta é a luz dos meus olhos, é a minha mulher, Moira. Ok. Literalmente, a mulher mais feia que vocês viram em toda a vossa vida. O que é isso? Deve ser feio, o que é isso? Mas pronto. Isso é removerá. Ok. Feia, 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 feia. Mas o homem, claramente, completamente encantado nela. Isso tem ar de travé. Isso tem ar de travé. Ele, no entanto, vira-se e diz, como está grávida, ela não nos vai conseguir ajudar muito. Ela vai ficar na sua cabinezinha. Mas não se preocupem. Se for precisar alguma coisa, ela prepara comida para nós e tudo mais. Olha, posso, não sei se, ver qual é a probabilidade de uma coisa com aquela idade estar grávida. O que é que queres dizer com isso? Obviamente que tu olhando para a pessoa e pensando que é quase uma avó e tudo mais, tu achas demasiado estranho o que quer que seja estar grávida. Se é isso que estás a perguntar, tu consegues perceber isso. O que é que eu acho daquela pessoa? Alguma coisa me parece estranha nela. Começa-me a seirar que aquilo é uma reggae. Aquilo é literalmente a pessoa mais feia que viste. Mas é humana. Portanto, não é... Ao menos não te aparece, não te aparenta ser uma reggae, principalmente porque tu sabes, ou tu leste... Aliás, primeiro, tu já enfrentaste alguma reggae antes? Sim. Ou já viste alguma reggae? Sim, suponho que sim com o meu Wilder na Survival. A tua personagem, a tua personagem. Sim, sim, sim. Com o meu Wilder na Survival, suponho que sim. Ok, então tu sabes que as eggs... Aliás, diz-me o seguinte, que eggs é que tu já potencialmente possas ter encontrado? Existem algumas diferentes. As situações em que eu encontrei é quando um jovem está encantado por uma coisa rugosa dessas e que lhe vai extraindo as energias e o tutano. Ok. Mas depois a gente dá-lhe um soco nos olhos e... Hã? Sim, é isso. Espera, tu queres dar um soco nos olhos de quem? Não, estava a dizer, mas quando a minha personagem encontrou isso, depois a gente dava-lhe um soco nos olhos da abelha e ela apagava logo e o feitiço quebrava-se. Não vamos ofender o bem ainda. Não vai agrá-la, estava esperando. Ok, ok. Então, ok, por partes. As eggs que, em princípio, tu encontraste, raramente, potencialmente, elas seriam feias. Porque a maior parte das eggs têm a possibilidade de se transformar num humano que seja minimamente agradável aos olhos. Pode ser uma rega paisana? Pode ser, perfeitamente. Porque tu sabes que existem eggs que, se calhar, têm mais dificuldade em conseguir manter a ilusão. Mas, no entanto... Não, é que eu peço desculpa, mas aquilo pareceu-me tanto a imagem de uma rega do Skyrim. É. Olha, andei a pesquisar mulher feia e coisa do género, tipo, mas eram literalmente mulheres mesmo. Então, a própria tokens e tudo mais foi a única que eu encontrei. Ok. Então, vamos ver uma coisa. Quer dizer, a maneira como ela se aparenta a ti, ela é humana, ok? Ok. Ela, aparentemente, é humana. Mas é extremamente feia. Ou seja, se ela é uma rega, tu não... Tu... É uma rega que não consegue transformar-se em algo bonito. E é velha. Vamos buscar até isso. Eu partilho a minha opinião com o pessoal. Ok. Então. A Bri está muito chocada para emitir qualquer opinião. Espera aí. Eu nem consigo ver a rua, basicamente. Isso é tipo medusa. Ela tem que ficar dentro do quarto dela porque eu não tenho condição de olhar para essa pessoa. Eu viro-me para abrir... Não há quartos. Eu viro-me para abrir e digo... Será que aquilo vai ficar muito tempo cá em cima? O rei cumprimenta... Acabei de falar que ela fica lá dentro dos aposentos dela. Ah, sim. Ela. Ela. Ela, sim. É, ela. O rei cumprimenta e age como se nada passasse. Como se não percebesse o que é que... O que os outros veem. O rei não ouve. Ok. O rei cumprimenta e é cego. Mas ela é cega, vou quedar cego ou não? Não, o rei cego passou. Não viu a mulher. Eu digo... Bom dia, mas não olho para ela. Assim, ok. Bom dia. Mas ela também não se aproxima muito de vocês. Ela fica mais devastada. Parece que está... Parece que é meio amedrontada. Amedrontada para vocês. Apenas olha para vocês de alta a baixo. E é muito depressa a volta a entrar dentro dos aposentos dela. Fica lá. Ficas bem. Não tenho. Oh Bristol... Oh Bristol... Oh Bristol, já chegou a minha cerveja? Ah, já. O barril já está no lower deck. Onde vocês vão dormir. Não no lower deck. Ok, está bem, está bem. Obrigado, obrigado. Ei, vocês entram dentro do barco? Sim, senhora. Sim. Ah, ok. Bora, bora. Para entrar no arco. Ei. Portanto, isto não há estas velas todas. Só existe um mastro e uma vela triangular. E o Thomas então está no leme. Vocês podem arrastar as vossas personagens para dentro do barco. Posicionem-se onde quiserem e tudo mais. Eu fico aqui. Ok. Ah, que sentido tão bom. Volta um. Ok. Ok, então uma das coisas que o Thomas nos diz é que nós vamos ter que passar o Itch T. E o Itch T é, espera lá, é uma coisa que se assemelha a isto. Ok? Ok. Então... As berlengas. É, basicamente. É uma passagem seriosas em que vocês têm que tomar mais atenção quando estiverem a passar para esta zona. Ok. E o que que tem lá, normalmente? Quais os perigos desse lugar? O perigo é vocês terem o chamado shipwreck. Que é para vocês afundarem. Depois temos na dor. Mas, no entanto, o Thomas assegura-vos que já está muito habituado a passar aquela zona. Porque ele muito regularmente tem que passar por lá. E não se preocupem que eu sei passar por lá. Se quiser a vossa ajuda, mas consigo perfeitamente passar por lá. Ok, então, Malta, agora o que vai acontecer é... Nós vamos estar 10 dias no mar. E, como eu disse antes, existem 3 tarefas. Existe um... E cada tarefa vai sempre obrigar a um ability check. Ok? Então, existe a navegação. Em que vocês... Navegação, sustento e defesa. Para cada um dessas coisas, vocês vão dizer o que é que a vossa personagem vai fazer. E vocês podem... Como é que eu ia dizer? Vocês podem fazer o RP como quiserem. Por assim dizer. Ou seja, se vocês têm uma habilidade que vos ajuda. Por exemplo, eu que tenho boa força, vou ajudar a agarrar na corda e tudo mais. E blá, blá, blá. Ou eu que tenho uma capacidade de... Faz de conta que alguém tinha um spell para manter a comida... O PewDiePie, Food and Water e tudo mais. Isso daria vantagem. Portanto, quanto melhor for o vosso roleplay, mais vantagem vocês vão ter. Se vocês tiverem algo, vou dar um exemplo também, que é um spell, que é os Good Berries. Good Berries, por si só, são rações. Portanto, vocês têm imediatamente sucesso na tarefa. Por exemplo, se vocês tinham que arranjar comida. Faz sentido? Sim, sim. Ok. Quanto mais alto for o vosso score, mais facilmente vocês não só conseguem manter o barco bem defendido. Podem evitar, então, situações hostis. Vocês podem manter o sustento e não arriscarem ter exaustão ou uma redução do vosso HP. Ou, na parte da navegação, evitarem que afundem, basicamente. Ou que se fiquem mais tempo perdidos no mar, do que é suposto. Ok. Então, aquilo que eu vou vos pedir é... Para estas três tarefas, escolham já quem é que são as três pessoas que vão fazer. Cada uma destas coisas. Ah, outra coisa. Sorry, esqueci-me. Vocês vão rodando. Portanto, vocês não podem fazer dois dias seguintes a mesma coisa. Eu vou vos dizendo o que é que cada um vai fazer a partir do momento em que vocês digam qual é a vossa ordem. Agora, vocês podem também ver é... Existem cinco pessoas, existem três tarefas. Duas pessoas vão dar vantagem. Uma delas vai ter que me dizer de antemão onde é que vai dar vantagem. Ou seja, faz-te conta que a Bri diz que... Aliás, a Bri está a fazer a defesa. No entanto, a Bri não tem exatamente bons skills para fazer defesa, ou seja lá o que for. E o caos ajuda nesse aspecto. A Bri, quando lançar o que quer que seja, vai fazê-lo com vantagem. Aliás, pode ser até, neste caso, posso-vos dar quase uma vantagem dupla. Não existe, mas vou permitir que isso aconteça. Ou mais até, se o RP dos dois for muito bom. Portanto, existe uma vantagem que tem que ser preparada antes. Existe uma vantagem que pode ser feita depois. Ou seja, a segunda pessoa que dá vantagem pode ser feita depois. O que é que isto quer dizer? Faz-te conta que quem quer que tenha rolado para a navegação, rolou muito mal o ability check dele. Essa segunda pessoa, percebendo-se então que aquele lançou mal e que navegação é uma coisa importante, para vocês não irem ao fundo, vai dar exatamente um tipo de vantagem em que essa pessoa é que vai dar vantagem para a outra pessoa ou vai rolar por ele, na altura, dependendo do RP. Usem as forças das vossas personagens. Vocês decidem, em conjunto comigo, que ability check é que vocês podem utilizar. Quem é que fazer um RP de acordo com o que ability check vocês querem utilizar. Faz sentido? Sim, é navegação e mais o quê? É navegação o quê? Não percebi. É navegação e mais o quê? Navegação, sustento, defesa. Ok. São os três. Sim, são os três. Então, vamos dizer já quem é que vai querer ficar no primeiro dia na navegação. Lembrem-se que vocês vão rodando. Qual é a skill principal da navegação? É tudo força? Não, depende. É o que tu achares que faz sentido. Faz-te conta, por exemplo, a tua personagem é mais dexerity-based. Tu explicas-me como é que, utilizando a tua destreza, tu consegues ajudar a navegar. Posso pedir para dar-lhes exemplos de cada parte? Por exemplo, navegação implica só... Ok. Então, navegação. Faz conta que a tua personagem é forte. Vocês dizem, olha, eu quero ajudar a agarrar nas cordas, a mudar a vela. Neste caso, não é necessário pousar a âncora, mas a fazer as coisas que sejam físicas. Ok. Isto é mais strength-based. Dexterity-based. Vocês querem, por exemplo, andar para cima e para baixo pelo mastro, ajustar coisas pequeninas que sejam necessárias para a favela, arremendar coisas. A garantir, por exemplo, que vocês estão a navegar no sentido certo. Faz-te conta que, pronto, é vocês utilizarem o vosso skill de acordo com o que vocês estão a fazer. Faz-te conta que, sei lá, alguém tem história. E vocês rolam com história, faz-te conta. E vocês sabem que nesta direção existe um, sei lá, uma corrente que é ótima para vocês irem mais depressa. Isto só em base de navegação, mas o que eu estou a dizer para a navegação é verdade para quase todos. Ok? Portanto, vocês é que decidem, mas têm que me explicar porque é que é com essa base. Vocês têm que fazer o RP, o roleplay, adequado para cada ability check. Faz sentido? Sim. Toda a gente percebeu? Sim. Agora, navegação, sustento e defesa, não é? Exatamente. Então, quem é que vai ficar na navegação? Quem? Quando é que se chega? Quando é que se chega às berlengas? Às berlengas, seis dias. Vocês demoram seis dias a chegar lá. Ok. Eu posso ficar na navegação. Ok. Quem é que disse que eu? Quem é? Diz o nome da personagem. Foi o Raid. Foi o Raid. O Raid disse que fica na navegação. Sustento? Eu posso ficar na sustento. É o caos. Ok. Defesa? O nosso canhão. Matan. Radnor, é isso? Sim. Ok. Agora, vamos escolher quem é que quer dar vantagem antes e quem é que quer dar vantagem depois. Entre a Bri e o teste do P. Eu dou depois. Ok. Então a Bri dá antes. Pode ser? Tá. Mas eu não sei fazer isso não. Vou precisar de ajuda. Ok. Tranquilo. Então, agora temos que decidir a Bri. Bri, tu vais ajudar quem? Tu queres ajudar na navegação, no sustento ou na defesa? Na navegação. Navegação. Ok. Então pronto. O teste do P. V é de acordo com o que ele decide depois, quando for à altura dele. Pode ser? Uhum. Ok. Então, primeiro dia. Rei, o que é que tu fazes fazer para ter sucesso na navegação? Bem, ok. Eu estava à espera mais na navegação ser apresentar-me problemas e tentar resolvê-los agora. Pensar assim do nada. Também pode ser, mas lá está. Se tu fores wisdom saved ou wisdom saved, não, mas mais um... Se a tua personagem for inteligente ou seja lá o que for, tu podes ler mapas e isso basta. Ah, ok, ok. O que é que me dizer é o que é que queres fazer. Ah, certo, certo, certo. Ok. Vê as teus abilities, vê os teus skills, vê o que é que pode fazer mais sentido para ti. É o que eu estou a ver. Aconselho a toda a gente a fazer já isso para não perdermos demasiado tempo. É que, por exemplo, deste exemplo de ler mapas, isso para mim soma mais algo de inteligência, não tanto a, por exemplo, a wisdom como eu tenho. Certo, certo. Portanto, epá, estou aqui um pouco... O wisdom olhas para o mar e dizes, olha, esta porra vais ver. É, pá. Ou bem aí um bento do lado esquerdo que vai apanhar do lado direito. Ok. O que eu vou fazer é, basicamente, vou estar a ver-se, trepando aos... Como é que se chama? Não esquece-me de linguagem marítima. Master, sim. Vou ver se está tudo bem, se está tudo ligado, se eu noto-se a alguma coisa a má, ver se está tudo seguro. E pronto. Eu vou fazer uma investigação de rotina, praticamente, nisso. Queres utilizar, qual é o ability check? Investigation, é isso? É que não seria investigation, nesse caso seria perception. Sim, perception seria essa a ideia. Ok. Então rola... Rola perception. Ah, ok. 15. Ok, 15. Alright. Caos. O suficiente, o que é que fazes? O suficiente é a alimentação, certo? Alimentação, comida, água. Sim. Desculpa, eu fui até... Exatamente, o que eu faço é um prato para toda a gente comer, por um dia. Eu, não creio. Ok, é basicamente é isso que eu vou fazer. Um prato para toda a gente estar em forma. Ok. Portanto, só cozinhas, é isso? Sim, só cozinho. Então, qual é o ability que queres usar para isso? Pois... Não, não sei. Dexterity. Queres utilizar o quê? Destreza? Sim, Destreza. Então, faz um Dexterity. Não, não é save. É o Dexterity, só. No lado esquerdo. Pois, eu cliquei no... Não, fizeste no save. Cara. Era aí que eu vou abrir. É mesmo no atributo. Yeah. No lado esquerdo, onde tu carregaste Dexterity, é o lado esquerdo. Porque ao invés de ser mais 5, é o mais 3. Ok, desculpa. Pronto. Estiveste certo. Alright. 21. Ragnar, o que é que fazes para defesa? Então, eu quero ver histórico a ataques nesta zona. Ok, mas com o quê? O que é que fazes para conseguir... Vai para deixar o falo com o capitão. Saperi e tanto sapatos para os conhecimentos de história. Ok. Então, neste caso, história daqui desta zona, é isso? Sim. Sim. Alright. Potencialmente podes ter lido... Tu, acho que... Ah, tens proficiência. Ok. Então, talvez tenhas lido alguma coisa e tudo mais. Portanto, bora. Roda a história. Ok. Alright. Seis. Bri, ajudaste-te na navegação. O que é que fizeste para ajudar na navegação? Sim. Eu tenho uma boa destreza, então, sempre que é possível subir nos machos para liberar as velas, eu posso subir. Eu só posso escolher uma, né? Sim. Porque eu também tenho boa inteligência. Mas não, vou então fazer destreza. Ok. Neste caso, não é aquele dexterity safe que tu fizeste. É do lado esquerdo. Sim. É esse aqui. Pô, me deu mal. Não faz mal. Mas ele teve um bom rolo. Não fez diferença. Boa. Ok. Teste do... Vais ajudar no quê? Vou ajudar na defesa. Ok. Vem para si. Vai. Diz o que é que vais fazer. Eu vou olhar para ameaças no horizonte. Vais lançar o quê? Perception. Perception. All right. Um, vim, sete. Ok. Dois, dois e um. Então, o primeiro dia de navegação passou. O caos consegue arranjar sustento para dois dias. O testo do Pita percebe-se que o Radnor está um bocado perdido na maneira como defende o barco. Então, ajuda-o e permite garantir que durante os próximos dois dias vocês não têm nenhum tipo de hostilidade. E o Rei mostra um bocado lá, abre como é que se faz a parte da navegação e tudo mais. E passou um dia. All right? Portanto, uma das coisas que de certeza que está feito é que vocês não precisam se preocupar com a parte de defesa. Mas, se vocês quiserem, vocês podem preparar, se tiverem um sucesso alto, podem preparar para o dia seguinte, por assim dizer. Está bem? Então, isto vai rodar da seguinte maneira. Quem está na navegação, o Rei, vai passar para o sustento. Quem estava no sustento, o caos, vai passar para a defesa. Quem estava na vantagem... Quem estava na defesa, o Radnor vai passar para a vantagem antes. Quem estava na vantagem antes. Vai à vantagem depois. Abri. Espera aí. Deixa eu ver nas minhas notas. E quem estava na vantagem depois, vai agora fazer a navegação. Está? Vai ser bom. Então, começamos com o teste do... Navegação. Segundo dia. Ok. Ora, eu vou ver se o barco está a andar bem. Que eu vou trapar, assim, às velas. E vou ver se me deito lá um bocadinho. Ah, desculpa. Espera aí, desculpa lá, Tare. Antes disso, temos de decidir. O Radnor vai dar vantagem em que... Em que secção? Pode passar na... Sustento. Sustento? Ok. Ok. Desculpa. Continua. Ok. Não, se calhar faz outra coisa. Eu vou... Amarrar as cordas todas. Puxar as cordas todas muito depressa para ir dormir. Ok. Queres utilizar o quê? Athletics. Athletics? Ok. Ok. Por isso. 14. Está feito. Reito, sustento, o que é que fazes? Ok, sustento, então... O que é que eu faço? Então, só para recapitular, então, o caos, quando esteve no sustento, basicamente fez rações para o pessoal, não foi? Conseguiu arranjar rações suficientes para dois dias, ou seja, vocês ainda não precisaram de utilizar as vossas rações. É isto que eu quero dizer. Foi roubar comida à abelha, e depois apresentou como se estivesse a brincar. Ainda não, mas... A cara estava a dormir, ela tinha lá um bolinho. Ok, então, eu vou seguir nas pegadas dele, e ver se arranjo também, consigo arranjar qualquer coisa para poder estar a guardar as rações mesmo do grupo. Ok, como? O que é que vais fazer? Então, vou-me a venturar na cozinha. Não, o que é que ability check é que tu queres utilizar, é isso. Ah, poxa, ok, então... O que é que seria? Perception para reparar se há alguma coisa que se possa usar. Sim, acho que sim. Acho que vou usar Perception para ver se ainda há algo que se consiga usar. Ok, então, queres utilizar Perception para... Neste caso, seria para ver se dentro da cozinha como é que tu podes aproveitar melhor a comida ou o que é assim do género, é isso? Sim. Ok, então... Perception, vamos lá. 21. 21. Vai tentar cozer as cascas das batatas, que é para ver se... Pronto. Para esfarça. Depois de fermentar um bocadinho e tal. All right, Carlos. Eu, como sou uma pessoa de habilidade, soubo ao maestro e tento ver se há uma... Como o testo do peito via se tinha uma ameaça, então faço a mesma coisa, mas... E eu quero usar a minha acrobática, se pode ser ou não. Acrobatics. Ou... A sério? A maneira toda como tu descreveste isso é como alguém que vai dançar no polo. Vou trepar o maestro e vou usar o meu acrobatics. Vais fazer uma grande performance, uma grande show. Mas diz... Sim. Ok. É o meu post-show. Queres ir lá para cima do post? Sim, sim, sim. E ver se... Ok, então... Neste caso tu estás a utilizar um ability check só para subir a coisa, assim, não é? Pois. Mas tu fica lá em cima. Ele vai variando a altura, que é para ter uma perspectiva a três dimensões do que se passa à volta. Sobe um bocadinho, desce um bocadinho. Sobe um bocadinho, desce um bocadinho. Então, assim, podes fazer isso, vais fazer aí com desvantagem. Ok. Força. Mas no acrobatic, só o meto no... No acrobatic, sim. Ok, dê. Boa. Ok, Tadnor, tu vais dar ajuda no sustento. Tu apercebes que o rei está ali a safar a coisa de uma maneira brutal. Fantástico. O que é que fazes? Cascas e caroços para o jantar. Não, acho que eu tomo mais. Pessoal está a fazer-me para um trabalho. Pessoal está também a água. Está a pensar que eu faço essa estrela preocupado com comida e não com água. Ok, então o que é que fazes em relação à água? O que é que... O que é que fazes para arranjar água? O que é que fazes para arranjar aqui a ability check? Atenção, quando se fala de sustento, fala-se de água e comida. Portanto, ele na realidade está a arranjar com comida e água também. Portanto, não é só comida. Ah, ok. Mas se tu tiveres maneira de, sei lá, fazer uma RP, de... I don't know, vais utilizar o teu wisdom sabendo que se vocês aquecerem a água e voltar... Portanto, estás a perceber. É tipo, tornar a água potável. Olha, olá. Sim, se calhar não é isso mesmo. Então, se calhar não é isso mesmo. Ah, pode... Como é? Pode ser? Ok. 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 Bri, vais... Queres ajudar no quê? Eu vou ajudar o Testa do Pito, que puxou as cordas. Mas algumas enrolaram lá em cima. Então, eu fui subir também muito rápido para a gente terminar e tirar uma cesta no fundo do barco. Ok. Queres utilizar o quê? Destreza. Próximo. 17. Então, o segundo dia passou e abri, no entanto, conseguiu ajudar o Testa do Pito de tal forma que vocês conseguiram atalhar a vossa viagem e, na realidade, vocês conseguiram navegar o suficiente para três dias. Ok? Vocês conseguiram cortar num dia, basicamente. O Raid arranjou comida para dois dias e o Caos conseguiu, efetivamente, garantir que, durante mais um dia, portanto, durante os próximos três dias, vocês não têm nenhum encontro a pouco amigo. Portanto, basicamente, até o HT, vocês já não se precisam de preocupar na parte da defesa. Convém manter alguém, mas não é o mais urgente. Tá? Ok. All right. Testa do Pito passa para sustento. Raid passa para defesa. Caos passa para vantagem antes. E podes já começar a pensar no que é que vais ajudar. Radnor passa para vantagem depois. E Brie passa para navegação. A Brie, no dia anterior, teve um bom trabalho nessa parte. Portanto, ela, de certeza, sabe que já sabe mais um pouco o que vai fazer. Já posso dizer, eu vou ajudar na navegação, então. Navegação? All right. Navegação. Bora, Brie, o que é que fazes? Ok. Basicamente, estamos no segundo dia de viagem, mas vocês navegaram o suficiente para três dias. Portanto, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, já conseguiram até atalhar a coisa. Ok. Vou utilizar a minha inteligência para pensar antecipadamente em estratégias de como passar bem nas berlengas. E alternativas, caso a gente não consiga. Ok. As berlengas, estas berlengas têm um nome. É, é isso. Sim, peraí, peraí, peraí. É que eu gostei muito das berlengas, já fui três vezes. Ok. Este também podes ir várias vezes, mas chama-se... Ah, bom. Witch Tea. Witch Tea. Ok, então para passar na switch, berlenga-teeth. Exato. Ok. É a inteligência do lado, né? Também. Queres utilizar a inteligência? Sim. Força. Uou, muito bom. Depois de um dia brilhante, lá, de forma cheia de estresse a arranjar as coisas, olhaste para mapas, tentaste perceber a coisa e acho que quase que dás meia volta ao barco para trás. Ora, teste do Tito. Sustento. Ora bem, eu vou-me virar para abrir isto ali e vou dizer, vais ver aqui como é que isto se faz, mano. Pego no chicote dos anzóis e vou-me pôr rento ao mar e quando vira-se um caro do meu caraças, pum-ba! Queres fazer o quê? Dão-nos filhas da puta. Acrobatics. Ok. Podes fazer com vantagem, já que tens uma arma tão indicada para isso. Melhor era impossível. O que era de ser só de trazer peixe? Hey Ok Eu lembro que tu disseres que isto era meio navio de pesca Meio navio de carga Ok, tem algum O que é que tem em termos de armamento? Tem canhões? Zero, nada Nem arpões para pesca, nem nada? Consegues arranjar arpões Tem arpões, tem Como é que se diz? Redes Ok Então eu vou ver se está Tudo em Tudo em ordem e vou Prepará-los caso Seja necessário Ver se as redes têm Buracos, ver se os arpões estão Ainda se Conseguem utilizar E que habilidades Queres utilizar para isso? Pois, é isso que eu agora estou a ver Então Eu acho que as redes As redes têm alguns buracos Digo eu São a única coisa Mais as cortas Menos buracos ficam O que é que seria que eu poderia usar aqui? Para não estar a usar perception Para ver se está tudo bem outra vez Para variar um pouco a coisa Isso seria mais uma coisa tipo Insights, se calhar? Não? Não Wisdom Intelligence Inclusivemente survival Porque já és uma pessoa habituada a saber que tem que se preparar as coisas Dante mão Sim, survival parece-me bem então Ok Vou usar survival 13 Ok, 13 Ok Portanto Agora o Caos disse que ia ajudar na navegação What do you do? Estou a ver que é abrita um bocado com o mapa Por isso eu vou estar-lhe a ajudar Para passar Ah, esqueci-me da palavra Onde temos que passar? Não sei Já me esqueci Sim, mas vocês ainda estão a 3 dias de distância de lá Portanto Mas eu estou a ver uma melhor opção para passar e tudo Ah, ok Eu vou usar a minha inteligência também Força Ah, onde está? Ah, bom Ele já me escreveu um peste Ok Então Só uma coisa Só uma coisa Que eu esqueci de me dizer no início Vocês Todos têm inspiração Antes de começar Ok Portanto Vocês começam Começam estas viagens e tudo mais Todas as sessões Vocês vão começar sempre com inspiração Certo? Alright Está sabido Não percebiste? Temos de dizer antes Antes de rolar Certo? Ou É depois Neste Neste caso Assim Lá está Tenho que dizer Antes de saberes o resultado Pois Mas podes rolar Ver o resultado E decidir Olha, quero usar a minha inspiração Mas a inspiração é Pois rolarmos outra vez Certo? É rolar outra vez É a mesma coisa Então, olha Eu vou usar a minha inspiração Porque Pode ser Mas ainda há vantagem Depois ainda há outra pessoa Que ainda vai jogar Ainda há o Radnor Sim Mas estou só a lembrar Está bem? Ficamos assim? Passamos para o próximo? Pode ser Então fica assim Pronto Ok Radnor Em o que é que queres ajudar? Posso Ajustar O que é que estou fazendo A navegação novamente? Esta diferença É da Eu acho De novamente No sustento Ok Deixa-me só dizer uma coisa Tu vês que o caos E o e-brief Estão muito atrapalhados Na navegação Ah, porque assim Pois Eles é que estavam Estão Vou ajustá-los Na navegação Ok O que é que fazes? Eles estão Olhando para os mapas E tudo mais E não percebem Puto daquilo Estão Tento Adganiçá-los Meto-me ali Um bocado De centro Na cabeça Pego nos mapas Tento A chutá-los Na coisa Ok Queres utilizar o quê? Na navegação Pito lhe chance Para levar Para levar Para levar Para levar Para levar Para levar É Então, força Ok 10 Ok Então O seguinte acontece O teste do Pito Ele Através do seu Chicote de anusões Consegue Ficar Feito suficiente Para vocês Novamente Terem sustento Por mais Deis dias Portanto Vocês têm Comida Que se parte Neste momento Para além Das vossas rações O Raid Consegue garantir Apenas que No dia seguinte Por assim dizer As coisas estariam bem No entanto Vocês sabem Que nos próximos Três dias Vai estar tudo bem Portanto Ele apenas Confirma Aquilo que Vocês já tinham A certeza É que O barco Continua bem protegido Agora O caos Abri E o Radnor Olha ali Para o mapa O Radnor Consegue meter Um bocadinho Mais Mais Bom senso Naquilo No entanto Mesmo assim A verdade é que Vocês Não navegaram Corretamente O barco E perderam Um dia de viagem Ou seja Vocês passam Neste momento Para o terceiro dia Sendo que Nesse terceiro dia No segundo dia Vocês quase Andaram à volta Perderam um dia De viagem Basicamente Ok Mas neste momento Continua tudo igual Por assim dizer Estamos no Vocês estão no Terceiro dia de viagem E estão Ao ritmo Que deveriam estar Não estão Estavam melhor Porque tinham navegado bem Neste momento Voltaram ao mesmo ritmo Está All right Bri Vais passar Para Tento Teste do pito Para defesa Reito Vais dar vantagem Antes Caos Vais dar vantagem Depois Radnor Vais fazer A navegação Já deu a volta Não Ainda não 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 Ainda faltam dois Ainda faltam dois Exato All right Radnor O que é que fazes Então Para tentar Compensar Ter as voltas Se eu andei Volto a pegar no mapa Ah Espera Desculpa Esquece-me sempre Reito Vais dar vantagem Em o quê Na navegação Vou dar vantagem Na navegação All right Então pronto Desculpa Pode continuar Então Para tentar Compensar Volto a Volto a pegar no mapa Para garantir Na vantagem Às voltas Ok Dormiste uma noite Voltaste a acordar Esperas Poder olhar aquilo Com outros olhos Força Roda Ok Bri O que é que fazes? Uma pergunta O barco está Sempre a navegar Ou eventualmente A gente para? Está sempre a navegar Ok Não há exatamente Assim paragens É assim O máximo Que acontece Se vocês estiverem Principalmente Tendo a coroa Tão pequena O máximo Que acontece É quando Por exemplo O rado Neste momento Deixou Navegou Mas agora Vai deixar de navegar O máximo Que acontece É o capitão Toma conta da coisa E anda um ritmo Mais baixo É só para manter Direção Tá Sim Ok Vou Usar minha destreza Para Deixar as facas Bem amoladas Para a gente Ter menos Desperdício De comida Ok Queres rolar o que? Destreza Ok Já é Terceira ou quarta vez Que estás a fazer Como base Destreza Começa a pensar De outras maneiras E além disso Então Peraí Deixa-me olhar Para a tua coisa Eu tentei rolar Inteligência Correu mal Eu posso tentar Rolar a inteligência De novo Para pensar Em formas melhores De armazenar A comida É contigo Deixa Vou fazer Não Se quiseres rolar Destreza Rola Destreza Só estava Só estava a sentir Que já tinha sido Pai é a terceira vez Que tu ias rolar Destreza Mas não Tu já tinhas rolar De inteligência Correu Sim Fala Destreza Se quiseres Ok Doce Testa do pito Ora bem Eu Vou preparar Umas armadilhas Na Nas ancoragens Do barco Naqueles pontos Naqueles pontos Que me parece Que Podem ser Abordados Eu vou montar Para lá Umas armadilhas Vou Pôr lá Uns vidros Uma coisa assim Umas armadilhas Por lá Uns Espetos Agostados Para ser Para quem Se tentar Abordar O barco Se espete Umas armadilhas Queres utilizar o que? Ora bem Eu suponho que Possa usar Umas armadilhas Umas armadilhas Uns o que? Ah pode ser Isto não Isto é melhor não Ia usar intelligence Mas é melhor não Ah vou usar Perception Para ver quais São os melhores Sítios Aliado a Acrobatics Claro Mas perception Principalmente Ok Perfeito Viste que o Ragnar Está a orientar A coisa mais ou menos Bem Como é que Queres ajudar? Como é que Queres ajudar? Ok Então Ah Peço desculpa Porres só me Relembrar O que é O que é que se tem passado Até agora O que é que o Ragnar Fez? O Ragnar Queres que eu te diga Os rolos? Ah sim Os rolos E o que é que ele Ok O Ragnar Está na navegação Tirou um 17 A Brie Está no suspend Tirou um 12 O teste do Twitter Está na defesa Tirou um 19 E tu disseste Antemão Que ias ajudar Na navegação Sim Mas o que é que o Ragnar Fez na navegação Ele foi Foi o mapa Não foi? Foi o mapa Sim Foi Olhou Com outros olhos Depois de ter dormido E não sei quantos Para o mapa E apercebeu-se Que afinal havia Uma maneira mais simples De chegar ao sítio Que queremos chegar Ok 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 Mas novamente Pode ser uma coisa física Se quiseres ajudar Eu vou olhar Para o oceano E através do movimento Das águas Vou ver Se espera Se a água Vai ficar Se o oceano Vai ficar calmo Ou se vai haver Turbulência Ou se não Vai ser isso Que eu vou fazer E para carregar Outra vez Na mesma tecla Não Se calhar Acho que Survival Daria para isso Ou isso Ou Perception Perception Se calhar Ok Então Já sei Ok Não é exatamente O mesmo rolo Do Radnor Carlos Queres ajudar No que é? Estou a ver Que toda a gente Está a correr bem Eu vou abrir Vou tentar Pescar Com a shortbow Uma arrow Ligado a uma corda E E tento pescar Com isso Ok Posso lançar Força Vou lançar força Acho que é melhor Ok Espera aí Deixa-me só ver uma coisa Neste caso Nem seria Espera aí Deixa-me só ver uma coisa Muito rápido Neste caso Quase que Deixava Mesmo fazeres Um attack roll Por assim dizer E onde é que Eu posso fazer isto? Ah espera Mas tu não tens Espera Mas tu estás-me a dizer Que tu queres Utilizar um arrow e flash Mas tu não tens arrow e flash Tenho Tenho Eu fiz o loot Do coisa Da sessão passada Eu apanhei um shortbow Espera Sim Mas tu não meteste Aqui no teu coisa Eu meti Meti Tenho aí Uma shortbow Em baixo Aonde? Nos ítems Ah tem que meter Também que sim Mas não tens Espera aí Espera aí É me deixar um shortbow E ele Entra dentro do Ah não Aliás Espera aí Deixa-me olhar Ah tu Porque tu escreveste Espera aí Que eu resto Um shortbow E ele Ele entra dentro Ok Porque eu ainda não sei Shortbow Ok Agora ele entrou ali E já tem Ok 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 Força Faz um attack roll É Alright Então Quarto dia Passou Na navegação O Radnor e o Raid Com De uma maneira Brilhante Conseguem Conseguem Novamente Atalhar Mais um dia de viagem Portanto Vocês já estão Um dia à frente Daquilo que é Suposto estarem O teste do vídeo Prepara As coisas Que são Inteligentes Percebe-se De zonas Que são mais Vulneráveis E para evitar Potencialmente Sei lá Piratas Ou criaturas Poderem Poderem subir Para o vosso barco Aliás Eles podem subir Vão levar É dano Se necessário Abri E o caos Basicamente Conseguem Apenas comida Do dia Por assim dizer Não perdem nada Mas também Não ganham nada Vamos quase Chegar lá Radnor Vais passar Para o sustento Bri Vais passar Para a defesa Deus ajude Teste do pito Vais passar Para vantagem Antes E podes já Dizer o que é Queres dar vantagem Navegação Vais pensar Para vantagem Depois E caos Vais para navegação Ele sabe que eu estou Na navegação Por isso Como eu tirei Interesse Agora sou eu Não sou A dizer É o caos Sim A começar Eu tento Puxar As velas Para ir Mais rápido Ok Queres usar o que? Strength Ok Pois é Pois não estou com sorte Malta Vocês não sabem É No outro O outro grupo Eles também Estão a continuar E tudo mais Por isso é Que eles também estão Nunca vi tantos Uns a acontecerem Na minha vida Primeira vez Na minha vida Que eu vi Três uns seguidos Foi complicado É assim Eles safaram-se Desta parte E tudo mais Estou a falar mesmo Tipo Foi Foi Complicadito Ele estava Estava muito perto De ser um TPK Adoro É É É Apá Convém Ter sorte Nisto também Rádio Então Tento novamente Ao que eu posso Fazer O nosso tempo Diz-me tu O que é que queres fazer Acho Acho que está A ficar A sair Vinte anos Há redes Há redes Há Há Arpões Portanto Posso entrar A meter as redes Para pescar Algo Com pães Isto É É Salto É uma o que? É o mar Oceano Mar Pio Ilha Não lago Hã? Acho que é o mar É É o mar Estamos no mar É mar Sim Está a questão de cata Está a questão de cata É Sim 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 Então Quero tentar pescar E depois Usar a água Viver a água Do mar Para saltear o peixe E assim Aguentar bastante tempo Queres utilizar o que? Isto é Survival É Está na Survival Boa Ok Dezenove Bri Despeza O que você faz? Oh meu Deus Eu vou Usar a minha Inteligência Para Criar Espaços De A gente Isso daí Tem umas janelinhas Não tem Nesse barco Janelinhas? É Em que sentido? Eu queria Botar Umas armadilhas Para as pessoas Se entrassem Pelas janelinhas Nesse aspecto Não há Não há Não há canhões Nada disso Portanto Não há janelas Existe Um Não quer dizer Um correio mão Mas existe o chão E ao lado Ao teu lado Está Algum bocadinho Mais alto Para Tu não Caíres Porta Fora Existe Não se chama Corrimão Não me lembro agora Não Então vou Criar Algumas Alguns Pontos De Esconderijo Caso A gente Seja atacado Como é que Faz isso? Redes Barris Alguns lugares Que dê Para eventualmente Se esconder Para ficar um bocadinho Mais escuro Ou o que é assim Para ficar escondida Para ficar escondida mesmo Se for atacar Para eu me enfiar lá Para eu atacar Com a minha faquinha Nas costas das pessoas Eu gosto da faquinha Adoro Queres rodar o que? Inteligência Força Boa Não me digas Não me digas Que ela Não me digas Que ela usou O meu barril E o deitou A porta a fora Não Sabe o que aconteceu? Na verdade Eu furei O seu barril Lamentavelmente E vazou Toda a sua cerveja Ah não Por isso eu tive Que sair a correr A tirar-me Para o buraco Do barril Exatamente Ok No entanto Tu estás na navegação O que é que faz Para ajudar na navegação? Enquanto eu estive Na navegação Eu vou Eu vou puxar As velas Corretamente E aguentar O Aguentar O vento Nas velas Para elas estarem Sempre Com o potencial Máximo Na No seu aprovamento É claro Para isso Vou usar Athletics Ah é Gosto Ah é 14 Hey Queres ajudar no que? Eu vou ajudar A Bri Então A preparar lá Escondrijs E Ajudá-la no plano dela E vou usar Então Inteligência Também A ver se os dois Conseguem Bora Fazer isso Ah Inteligência 6 Não Não dá Ok Estou a ver Tu também Estiveste envolvido No complô De Destruir O meu barril Ok Então Acontece Acontece O seguinte O Radnor consegue Arrasar sustento Por mais dois dias Neste momento Vocês Até basicamente Ao final da viagem Não vão precisar Gastar comida vossa Vocês vão ter Em princípio Comida suficiente Até ao final da viagem Portanto Não Depois Do sexto dia Não vão se preocupar Por se preocupar mais De pesa Quero Rate Quero abrir Lamentavelmente Tentam arranjar Maneiras de Passarem-se Despercebidos De arranjar Zonas Que consigam-se Esconder E tudo mais Mas o que não se percebem É que Vocês basicamente Estão a deixar Um rasto ainda maior Porque Vocês estão a derramar A cerveja Do Do sexto dia Portanto Na realidade Estão Imaginem o seguinte Sabem um gato Quando está Tenta a esconder Mas tem a calda Completamente fora É basicamente Isso que vocês parecem Na parte Da navegação O caos Muito atrapalhado Apesar de estar ali A tentar utilizar Sua força toda Para manter as velas Adequadamente O teste do Pit No entanto Chega lá Ajuda-lhe E conseguem Ter com sucesso Mais um dia de viagem Vocês estão Finalmente Frente a frente Às Witch Tea Ok? Ok Chegaram até Um dia antes Vamos lá ver Deixa-me abrir aqui O espaço Reveal 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 E Novamente Volto a lembrar Que isto Assemelha-se mais Isto Ok? Ok Portanto Existe Por exemplo A zona Que vocês veem Aqui à frente Vocês conseguem Passar E tudo mais Mas é assim Dooso Está? 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 Está Esperando aqui Vocês apercebem-se No entanto Que Mais ou menos Nesta zona O Capitão Dirige-se Em direção À À Âncora E deixa cair A âncora Ok O que vocês fazem? Eu pergunto-lhe Porquê Estamos Já a Tracar Aqui Quem é que lhe pergunta? O Rei O Rei Ok Tu no entanto Não estás Exatamente Muito próximo Dele Estás mais ou menos A 10 bits O âncora É aqui Aquilo que percebes No entanto É que ele não te responde Onde é que está a ouvir? Eu Então eu quando vejo Que ele não diz Ponta de Corno Eu digo Ó Bristol A ver se ele olha Para mim Eu chego lá Ao pé dele Mando-lhe Mando-lhe Uma puta Mesmo Nas costas Estás a ouvir Pá? Quando estás Prestes a tocar nele Ele cai no chão Com os olhos abertos E vês que os olhos Estão Completamente Brancos É Ele não deve estar morto Hoje Olha Olha que drogado Filha da puta Ou não E Daqui Aparece a Moira Eu sabia E a Moira Eu sabia Eu sabia Era um bruxo Era aí Era aí Era aí Era aí Era aí Era aí A música tem que mudar É E a Moira Começa a rir-se Ela começa-se a rir E num daqueles risos maléficos e tudo mais Ela transforma-se Transforma-se Então O que é que vocês veem? Aparece uma bruxa Abissalmente grotesca Ela tem verrugas Minhas rançosas Ela solta um riso maníaco e diz Está na hora da paparocca Quando ela diz isto Aparecem Duas criaturas E o que vocês veem Estas criaturas São humanoides da cintura para cima Mas com caudas de peixe Vocês já tinham Já tinham falado Já tinham falado Já tinham ouvido Falar em Mirfolk Mas estes são Anormalmente grandes Parecem corrompidos Como se tivessem Se tocados por algo Do abismo Ok Está mais bonita que antes Agora está sexy Agora está sexy Agora eu já percebi Por que é que ele estava com ela Estamos em combate Vamos rolar a iniciativa Espera aí que eu já me esqueci Como é que isto se faz Tarnorda Está aqui É clicar na iniciativa Não esqueçam Ah, enganei-me Pois Enganei-me Cliquem na vossa personagem primeiro E depois cliquem Em iniciativa Sim Estou bem Hoje estou bem É que eu faço aqui Com as coisas Alguém com algumas Com alguma experiência Que quer tentar ajudar O Radnor Não sei se consigo clicar nele Não, não consegue clicar nele Mas ajudar a explicar Clica no teu personagem Não sei se está ligado Depois E depois em iniciativa Sim, é que eu faço É que eu faço sempre Mas Mas tens de carregar o teu bonequinho Que está no mapa Primeiro Sim Ah Está bom Clica no teu Tens de ligar na iniciativa Não está a dar Não estava com Estás a selecionar Com o custor certo Seleciona É clicares uma vez E ele fica selecionado Depois a partir daí Ah Ok Já? Já Eu vou-te meter No entanto A outra Que tu Tiveste Não Já 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 passou Não Eu também Tu tinhas 16 Espera aí Ah, sim Sim E mudo para o 11 Também ou não Porque a primeira Fiz junto Mas não tinha Era Ah O Caos Sim Ficaste com o 11 É o primeiro É mudo Ok 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 Primeiro Primeiro a reagir É O Testa do pito O que é que fazes? Eu pego já no meu longbow E vai já uma flechada A abaca da bruxa Força Com vantagem Porque estou em plano superior Eu tenho o high ground Acertas Seis de piercing Mais alguma coisa E é só Queres proventar Fica-se aí Estou bem Aqui Até se calhar Subo mais um bocadinho Para ficar um bocadinho mais alto Mais dificilmente Só se estivesses mesmo no mastro Ok 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 Radnor Elas estão Eu não posso fazer muito Porque a nossa classe Uma das minhas Um dos meus Chevelins Sim, a nossa classe Um chevelin Contra Um dos meus Meus Vamos ver aqui A distância 25 Ou é o range Já vou ler Ok Atira o javelin Podes atirar com vantagem Tira com vantagem Espera Tens range Ou não tens? Tens Tens sim Tens Tens All right 16 Deixa-me só lembrar Que já me esqueci Qual era o ácido deles Acertas Sim Done Bora Clica lá Onde diz javelin 7 All right Next Mais alguma coisa Queres movimentar? Não Ok Agora É a vez De Sea Hag Isto é uma Sea Hag E a Sea Hag No entanto Ela não tem Ela tem capacidade De se tornar Numa Numa humana No entanto Ela Tem que ser sempre Uma criatura Igualmente feia Àquilo que ela é Na realidade Ok Ok Todas as pessoas Que estão A 30 pés Dela Têm que fazer Um Wisdom Saving Throw Para 11 Vamos ver Quem é que está A 30 pés O Brito está O Radonautar Toda a gente está A 30 pés Aliás Está tudo Ah está tudo Tem que fazer o que? Desculpa Wisdom Saving Throw Tem que atingir 11 no mínimo Ah quando você save Wisdom save Wisdom save E é sem vantagem Ok já começou mal Nhaaah Vai tudo para baixo Então A única pessoa Que se safou Foi O Raid O Raid É a única pessoa Que Consegue olhar para ela E que não fica Amedrontado De forma alguma No entanto Todas as outras criaturas Vão ficar Assustadas Ok O Raid Neste momento Durante as próximas 24 horas É imune À aparência dela As outras pessoas As outras pessoas Sim As outras pessoas Não vão conseguir Olhar diretamente Para ela Quando a atacarem O que quer dizer Que vão ter desvantagem Quando tentarem Atacar a regra Ok Ok Tá Ah E é isso Que ela faz Caos É tá bom Eu ponto Como Minha shortbow Eu digo assim Ó Bruxa Muitas pessoas erradas E mando um shortbow Sobe para aqui Para cima Ok Andava Esperai Antes disso Antes disso Eu sobo Bem Eu posso ir para aqui Certos Obrigado Eu sobo aqui Para cima Ao lado do testa do pit Para dar vantagem Ah cadê? Não Eu fico com desvantagem Certos Posso? Posso? Força Bom shot Nela? Sim sim Nela Nela Desculpa Sim nela Alright Esperai Certos Seis danos Ah pá Esperai Mas porque é que o meu nome logo Não está a funcionar Yes Ok Mais alguma coisa? Não 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 Ah Esperai Deixa eu só lembrar alguma coisa Um dois Desculpa 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 Ok Tá É Agora são os Mero E os Mero Vão tentar Subir para cima do barco No entanto Como? O barco tinha Armadilhas de lado E tinha Coisas que impediam Ou que dificultavam A entrada no barco Eles apanham dano E Cada um deles Apanha três pontos de dano É por isso que eles têm Um Assim Um torso Assim Todo Todo brawling Porque eles têm pernas Não Eles têm o quê? Por isso é que estão assim bem definidos Com a parte de cima Porque sem pernas não dá para se levar A parte de cima Ok E Este Mero Vai atacar o Radnor E vai fazer então Um Clos Deixa-me mostrar aqui Um Clos Não Bite primeiro 25 Jesus Clos Jesus Vai com Deus Para aí Chega GV Nudo Ok Não Espera aí 5 de 1 E 8 de 2 Tanto Vais tirar 13 pontos De vida 3 pontos 7 pontos Ok Então Tira Tira os 13 pontos Ok O O Mero Deste lado Ah Isto são Eles não Não são Eles são Mero Folk Mas são Mero Folk Corrompido Portanto Eles chamam-se Mero O Mero Do lado esquerdo Ao ver que o Raid Não fica Afetado Pela Pela Hag Vai atacá-lo E também vai fazer Bite E claw Bite Claw Conta-me Acho que acertou Não acertou Não ofereceu nada Não apareceu Não apareceu nada Não apareceu nada Ainda tem o mesmo O tabacado Sim A não ser que isso tivesse sido Multi-ataque para os dois Não Esse foi um multi-ataque Ainda não Não chegou Não chegou Entrou Entrou agora Ok Ok Então Sim Acerta Ok Morreu Morreu O Raid caiu ao chão Toma poção menina Não Neste momento Está inconsciente no chão Portanto ele não pode utilizar a sua própria opção Bolas Ok Agora Põe 0 Não ponha as meninas Põe 0 Ok Ok O Raid É a vez dele Ele está inconsciente O que ele vai fazer É um death save Death save and throw É só um death save normal Sim Mas Sim é normal Mas tens lá Pera 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 Tu tens Tu tens mesmo na tua ficha Ah tenho Tens Será só carregar na Não distaste É Ok Tens Um sucesso Então Só para toda a gente Que ainda não tenha jogado isto desta maneira Ele tem que ter 3 sucessos Para estar estabilizado No entanto Se ele lançar abaixo de 10 Ele falha Ele tem um failure Se ele tiver 3 failures Antes de ter 3 sucessos O Raid E qualquer outra personagem Literalmente Faleceram Ok 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 Próximo Bri O que é que fazes? Para sair correndo Eu vou tomar uma peia Né? Tu podes ir para aqui Se quiseres Vais ficar Flanqueada Por assim dizer Apesar de não haver aqui os triggers Não dá para passar pelo meio Né? Podes ir no máximo Até aqui Isto é o máximo Podes ir Se for mais Podes ir Mas apanhas ataques De oportunidade E de repente Pode ser logo 3 pessoas Mas como Rogue Queres correr esse race Como Rogue Pode fazer Disengage Com uma bonus action Pode Como? Fiquei isso Fiquei isso Tu tens uma habilidade Que é Cunning action Action É isso? E dá-te a possibilidade De fazer Disengage Que é Sais da luta Com bonus action E depois Tu tens movimento Para Depois pronto Podes fazer tudo Como quiseres Não tens Lê o que eu meti no chat Ok Porque é o teu Tu podes utilizar Como bonus action Porque tu tens action Bonus action Movement Free action Tu podes utilizar A tua bonus action Ok Para fazer Disengage Quer dizer Que tu vai Podes passar Por esta gente toda Sem apanhar As ataques De oportunidade A não ser Que algum deles Tenha sentinel Não tem Ninguém tem E aí Podes Afastar-te deles Quero Quero vir pra cá Ok Tu tens Não posso vir pra cá Não Qual é o teu movimento? É 25 Onde é que eu vejo Onde é que eu vejo Onde é que eu vejo É na ficha É ao lado de iniciativa Do lado direito Diz speed E tens lá E 25 Mas fazendo a disengage Não dá? Podes andar 25 Ah ok Então eu vivo No máximo Podes andar 25 Ok Mas espera Mas não podes passar Por cima deles Ok Podes passar Podes Vamos fazer o seguinte Ah é com o quê Né? É com o quê? Exatamente Aqui Aqui Dá, né? Dá É aqui atrás do rage Ok Vou fazer isso Então fazes disengage E corres aí Por essa zona Tu como és pequenino E tudo mais Tu passas Facilmente por eles Agora O que é que O que é que vais fazer Na tua ação? O que é que fazes? Ah ainda tem uma ação boa Então é com a minha shortbow Ah Essas criaturas São grandes Né? Estas estão E eu posso olhar Para elas? Estas podes Ok Então vou Vou meter o cacete Nelas Sobe cá para cima Se ainda tiveres Ela não pode Não pode Ela não tem movimento Mas ela neste momento Não tem desvantagem Para aquilo Ao menos Mas tinha vantagem Se ela subisse para aqui É Então Bora Shortbow É só clicar no shortbow Né? É Ok Acertas Em qual deles Já agora? Esse que está Na frente do hate Este aqui? É Ok 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 Uma coisa Que tu notas Este Está a sangrar Uhum Este já está a sangrar Ou Sangrar é metade Ou uma coisa assim Já me esquece Já Sangrar é metade Está a preço Para um fio Está É tipo Está Está com Com Sei lá Menos de 25% Menos de 20% HP Ok 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 Neste momento Ele está a sangrar Quer dizer que já ultrapassou metade Ok Está bem? Então então Eu só tinha me esquecido Não Ok Teste do pito O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Vai ser Vai ser uma Uma flashada para ele Falta um Falta um É o primeiro Então Acertas E Ele Está Preso Por um fio Ok Mais alguma coisa? Mais nada Ragnar Vês que o rei Caiu ao chão O teste do pito Mandou uma Flechada para Qual? Da esquerda Da outra direita Desculpa Eu não percebi Está esquecido O teste do pito Mandou uma Flechada para Qual? Dos Marfolics Para qual Aquela É que o teste Mandou uma Flechada? Uma flecha Foi porque Está a preço do rei Ok É este É este Está a preço Para um fio Sim Então Vou atacá-lo Com o meu K-Tex Acertas? E Basicamente Vais matá-lo Qualquer que Se fosse o dano Era o suficiente Para matá-lo Vês Esta criatura Gigante A desfalecer No chão E a desfazer-se Nossa Queres fazer Mais alguma Coisa? Não Não sei se tens Bonus action Não 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 Então Agora é a vez Da Sieg E Ragnor Bri Teste do pito E caos O rei O rei Está no chão Portanto Ela não precisa Se preocupar Ela Vai Se focar Em quem? Ela como vê Que o Ragnor Acabou de matar Um dos seus Meros Dos seus Como quem diz Não é dela Ela vai fazer Um death glare Um death glare Diz que ela vai Sufocar numa pessoa Que neste caso É no Ragnor E tens que Fazer um Eastham save De 11 Ou Cai no chão Se não tiver sucesso Cais imediatamente No chão Isso Ah Não E O Ragnor Cai no chão Ah Ai Nós temos uma tarefa Mais rápida Porque é muito Por favor Ainda por cima O gajo Que estava Sapo Está Está no chão Eu acho Que o teste do do pito Tem que chegar Para a frente Porque ele é grande Ai E é isto Que ela faz Ela Movimenta Para aqui Mas que é A impedir Uma seta Ou algo assim Não Mas esconde-se É uma coisa assim Ou não Não Ela não se esconde Eu vou tirar isto daqui É como se ele tivesse caído no mar Tem espaço Tem visão E tudo mais Ok Ok Carlos O que é que te fazes Acabaste de ver Duas pessoas a caírem ao chão Eu mando uma seta para ela Porque estou a ver que ela é Só com um olhar Podem ter no chão Uma pessoa Por isso Com uma shortbow Mando uma seta para ela Ok Força Acertas Acertas Oh yeah 206 Ok Ela já está ferida Mas ferida Ferida é tipo Outra passou os 75% Ok Ok Mero Mas ela tem que fazer o saving throw Para ver se ainda está frightened Não Ainda não é a vez dele Espera Em que sentido Ah pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pois tens a oportunidade Sempre de todas as Sempre que é o teu Ai Aliás Tu também Porque tu ficaste também frightened Portanto Também podes lançar Portanto Teste do pito Radonor agora Já está no chão Mas se quiser Também pode lançar Mas eu Não estou Tem que lançar o que Outra saving throw Para ver se Consegues escapar Ah ok Ok Está bem O teste do pito Ainda está frightened É que isto Pode ser A diferença Entre o Radonor Basicamente estar vivo Radonor Também tens de lançar Mas Mas eu Então já não estou No spell dela Agora Agora Não Tu não Então podes estar Com vantagem Pode Mas 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 agora É a mesma coisa Sim Atenção Podes lançar outra vez Só para ver se não é crítico Se não for É exatamente a mesma coisa Ok Eu vou andar só a ver É a mesma coisa Basicamente É Então Só uma coisa Por que é que Bri Por que é que lançaste Um death save Ué Não tinha que todo mundo Lançar Para ver se estava No poder Não Mas não é death save É o wisdom save Ah ok Então esquece Não faço ideia de onde está isso Não faço ideia de onde está isso É o wisdom É um desgusto No wisdom Pior ainda Ainda estás Radonor Faz Pode ser mesmo a diferença entre estás vivo ou morto Faz 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 Um 12 Um 12 Um 12 Um 12 Não é? Um 8 Eu sei Olha Use a inspiração Eu uso a inspiração Eu uso a inspiração Eu uso a inspiração Use a inspiração Use a inspiração Ok Como é que isto foi a tema Não mas isso é death save Tem de ser wisdom save Ah não Mas eu não te enganou É o ingresso É o wisdom save Queres utilizar a inspiração Clica lá onde diz vantagem E clica em wisdom saving throw Tomas é wisdom Não é Não é death É wisdom All right All right Então A gente pensava que o Radonor tinha caído Era tanga Afinal ela está vivo Ok No entanto Se é Quis alguém Tanto Quem é que é a outra pessoa que está perto Abri Eu não É o rei Está aí caído na minha frente Lá vai ele Não mas o rei está morto Ele está caído Ele está inconsciente Não posso cair Então come ele logo Não Death glare Faz-me um wisdom save Para o 11 Oh meu Deus É só Qual dos wisdom Wisdom saving throw Onde diz Onde diz a parte Olha Se calhar também queres usar a inspiração Não A inspiração é só para dar vantagem Sim Neste caso sim Vai toda a gente Usar a inspiração Eu não preciso Eu Eu vou conseguir Vou na fé É só Onde diz teste de resistência Sim Ah é verdade Porque tem isso em brasileiro Pronto Já consigo Ela tenta utilizar o death glare Em ti E não funciona Se afasta Bem Estava complicado Ufa Miro No entanto Continua a atirar o radonorme Ali ao pé E o Miro Vai atacá-lo Vai utilizar Bite E Claw E Acerta 1 Acerta o Bite Sim O Claw não acerta Certo? Sim Sim Só o Bite Qual é o teu AC Não é 17? É 17 sim Alright Então Bite São 8 pontos de piercing Não é por nada Mas desfato Cais Voltas aqui no chão Ok Aliás Cais pela primeira vez No chão O Raid e o radonorme O Raid e o radonorme E agora O Raid vai fazer o seu segundo save E é um fail Lembrem-se que há potions of healing E não são repringidas ao utilizador E além disso, pior das hipóteses, ele também tem Portanto, eu deixaria que vocês utilizassem Eu não tenho, eu já ganhei tudo Foi Tomou uma peia na última Brin Eu Eu quero jogar mais pra trás Aí pra cima, perto do corpo Do macho aqui De perto daqui Ok Eu posso ficar aqui na pontinha? Pode ser por aqui Então Espera aí Deixa-me só ver uma coisa Quem é que estava Eu vou meter só Uma coisa Vou só meter aqui uma coisinha Para me lembrar Quem é que está Frightened ainda O caos O caos só fosse, se não me engano Só vou O que é? Só foi, só foi Eu só sei, mas ela Já não me estou Estou abrindo aqui, ainda está Frightened Abri o teste do peito Ok Então Vem pra cá Os teus amigos estão ali Caídos no chão E tu Vais pra trás Exatamente É Eles que lutem Eles que lutem E Que iria Eles são caídos Eles não podem lutar Assim é essa Então eles que lupirem Eu quero acertar uma flecha Nesse homem aqui É Bora Mas pica a mula E deixa o resto Para a terra cuidar Pica a mula não Errei Já Falhaste Boa Faz o wisdom save Já Já Ok Já Não estás Frightened A única pessoa que estás Frightened É A testa A testa no peito Testa Primeiro Então Já começa Já com o wisdom save Vou saber se podes atacar Ela com vantagem Não É só no fim Do turno É só no final Sim E Deixa um pouco Juno Vai Não 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 Deixa você ver no final Deixe start A creature can repeat the saving throw At the end of each of your Ah não, diz, diz At the end of each turn Olha aí, por acaso não tenho feito a parte Que seria com desvantagem Mas neste caso não vou ser tão mau O wisdom save é com desvantagem? Sim, seria Porque diz lá, mesmo Seria com desvantagem Se ela se mantiver no teu raio de visão Ela teria que estar fora do teu Tipo, terias que responder Mas neste caso Disparar aqui para a minha mão Ok, mas se quiseres Deixo que faças o wisdom save primeiro Se quiseres Se estás indeciso entre uma coisa e outra Não está bom Ok 9 Ok, o meu preço para um fio Ok, agora então é o wisdom save Bom morrer Não estáis no fio Continua Ok Cadnor, desce save Ah, vamos lá Ok, diz não sucesso Boa Mais perto de tu a estabilizada Ok Ela vai tentar te matar agora Aham Bora Outro wisdom save Este vai com inspiração Ai, porra Filha de uma puta Ok Ok Ah, seria para um 11 Não tens nada para não? Posso ser safado aí? Nada, nada Cais no chão Estão zero Quero ver se somos os dois Jobri Os dois devemos matar tudo E vamos pior Pode ir na frente Pode ir na frente Ataca ela Porque você é o único Que está sem o Frighten Eu nem posso nem saber Ah, tu tens também Tu não tens, obviamente Não Eu saí agora Mas eu sou a última a atacar Eu vou sacar outra vez nela Não consigo apontar Ok Ah não, esquece Com a shortbow Ok Ok, com vantagem Ela atacou o meu irmão Ataca o meu irmão E depois ela ataca a Bri São, eram mais dois ataques Que alguém vai apanhar Ela está a sangrar Ok E agora a Bri vai morrer Ele está a ferir-se para um fio Não, mas já não tenho Eu não tenho o coiso Não, mas agora vai jogar o meu irmão Que se vai aproximar da Bri E a vai matar O problema A short da Bri É que o Mero só anda 10 pés Quando está em terra Ele neste momento Ele neste momento ainda não tem alcance Portanto, ele dirigiu-se na direcção dela Mas não consegue fazer mais nada Ei Death save Cesse Vou meter um shortbow nesse mermão aí Mermão Lá Com vantagem Não precisa Qualquer que seja o valor Mermão Mermão Toma, mermão O mermão Oh, louco Que é eu Ok Ok, teste do pito Agora a gente está lá Ah, espera Se tu queres-te mexer Ou coisa assim do género Ah Sei lá De ajudar Alguma coisa Quer dizer Posso dar uma poção? Não, né? Posso dar uma poção, né? Eu vou deixar Que eu vou deixar Que eu vou deixar Que eu vou dar-se o bônus Posso ser Dar uma poção Ok Eu dou uma poção Para o teste do pito Posso? Pode? Como é que eu posso morrer Outra vez Não, mas ele 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 ainda vai estar Frightened Quando ele se levantar Pois, é por isso Ok Então Ele criou Oito pontos de HP Ele volta a abrir os olhos Ok Aqui é só abaixar O número de poção, né? Que eu tenho Sim Ok Ok Eu vou Usar um action surge Ai, são só os dois primeiros Ok Ela apanha com 16 pontos É isso? E passei E já não estou frightened E já não estás frightened Ela está francamente mal Está a sangrar profundamente Todos os lados Radnor Ah, desculpa Só como Como bonus action Use o second wind Ok Então Cura-te lá 10 pontos Ok 2 mais 8 pontos Ok Um fail Eu estou o primeiro fail Cieg A Cieg Ao perceber-se Que já ninguém Já toda a gente Está safo Da aparência dela Ela Vai-se começar A dirigir Espera aí Já agora Tenho que ver primeiro Acho que ela Anda normal Não anda Portanto Ok Ela vai-se dirigir Para aqui E isso vai atacar É só retirar-se É só retirar-se É só fazer-se menos 14 E ficas a um Não Não, mas eu queria mudar mesmo Era aqui Então Eu não consigo Não, eu não consigo Ah, espera Já vi Ai, que lindo É, a Brita Francamente mal Caos Eu vou aproximar dela Posso Onde é que eu estou? Não, mas aí Aí estás Aí estás Dentro do alcance Ok Ok Então aí Com a minha Short Source Ataco-a Basicamente Ok, mas voltaste Para trás Não, não, não Daí Estou a dizer daqui Ah, eu posso Então eu vou Ir para aqui Porquê? E O que? O que? Assim deixas De ter vantagem? Não É agora Para a vantagem Ela já subiu A vantagem dele É a furtividade Porque ela está me atacando E aí eu posso Fazer Ou até que Era Tempo E nas costas Dela E até que ela É Espera Deixa-me ver Uma coisa Tu Tu vais ter direito A Sneak Porque Ela está Ao pé De um inimigo E ela não Está focada em ti Portanto Tens direito A Sneak Ponto Eu clico no stick Tens que ter sucesso No teu ataque Primeiro Ok, então Clico no stick Posso? Não, não, não Tens que ter Sucesso no ataque Tens que fazer um ataque A mesma E como é que eu faço um ataque Diz que vai ser com um short sword Não é? Sim, sim Clique em short sword Não faz mal Mas é o vídeo Acertas Agora podes Podes clicar onde diz short sword E depois podes ir clicar no sneak E agora falta o dano do short sword Pronto Pronto Ok Ela está presa por um fio Ok Já não existe Marrows Portanto Vai Raid Estás a um sucesso De estar saft No entanto Tu falhas O Raid Se no próximo Falhar O Raid morre Alguém tem A poção de vida Só de relembrar Que eu tenho Uma poção Na minha pessoa E pode ser usada Por outra pessoa Em mim Ele está a ser tão simpático Uma pessoa Que está mesmo Presta a ir Eu só gostava Ela vai morrer Para os anos de vida Ok Tens a CIEG A sangrar Por todo lado O sangue dela É uma mistura De branco Com verde Com amarelo Que não consegues Sequer perceber bem Mas ela está A esvazar-se Mas ela mesmo assim Em cada ataque Ela faz E ainda é perigoso O que é que fazes? Primeiro Posso eu tomar Uma poção Of healing? Pode Como estamos a fazer Como esta situação toda Quer dizer Vocês ainda não utilizaram Nenhuma poção Honestamente Ah não Já utilizaste Eu dei uma Para o teste Eu tenho uma Ok Vou deixar que isso seja Uma bonus Ok É só clicar nela Né? No que? Na potion? Não Tens que Rolar 2D4 Mais 2 Ou 4 2 2D4 Eu estou a fazer Travessia do deserto Só para ver Água assim Na boa Ok Mais 7 Mais 7 Ok Então vou para 8 Ok Eu posso fazer aquele Cunning action E fazer isso E fazer isso E ajudar essa pessoa Que não para de falar Pode Pode Eu esperei até estar À beira da porta Ok Ela chega ao pertinho Da tua palmada Usa poção Demônio Ponto Pega essa poção Aí Usa só Ok Rola 2D4 Mais 2 Ok Se tens mais Se tens Deixaste de estar inconsciente Se estás deitado no chão Mas abriste os olhos Tens 6 pontos de vida E já não estás Em perigo de poder falecer Por agora Ok Por agora Teste de pito Vamos lá Bom Ah bem Toma lá Badalhoca Ok Utilizas o chicote O chicote dos anzais E foi o suficiente Foi o suficiente Para ela Cair Pesca Ok Espera aí Nós estamos de uma pessoa a morrer Por isso Temos só Temos jogo Ok Testa Ok Ei Radnor Roda deve save Ah pera Não sei se querias andar Querias fazer alguma coisa Caralho Acho que o que se passa aqui Estás nem snap to corner Ou estás snap to center Ah não Está certo já Não vou andar Vou ficar aqui Não Não vais ajudar o teu colega Ok É errado Death save Como é que eu posso fazer isso Como é que eu posso fazer isso Se eu já usei a minha ação Ah Ah ok Ah Ah Falha Segunda falha Caos Eu vou ao perto Ao perto Raze Não Radnor Tens uma poção certa ou não Sim Não é preciso Então Usa a poção dele para Vasculhas Vasculhas os bolsos do Radnor Encontras uma poção E metes-lhe à boca Isso é um bocado Desperdício de uma poção Não Se eu não fizesse mais É um dedo A gente faz um medici Errado A gente faz um medici Não Eu sou péssimo Estabiliza E depois vais-te a dormir Eu sou péssimo Em medic Por isso Não era eu Ia fazer Pai eu gosto de se ver Faz o teu plano inicial E pronto Eu faço isso Roda Espera Então Qual é o plano? É dar a poção Eu dou a poção Ok Radnor 2D4 mais 2 4 Portanto 5 pontos Acordas Voltas a abrir os olhos Estás neste momento 5 de HP Uau Ok Rei O que é que fazes? Todos morreram todos Já não há feito Já não há feito Já morreram todos Ou ainda mais Isto passou Dos que vocês vencem Ah É que nós Não Então Eu levado-me Pergunte o que é que se passou E pergunte Já acabou E é isso que eu faço Mais nada Ok Bri Porra Sei lá Não tenho perception Não tenho nada Não sei o que é que és fazer Diz primeiro o que é que és fazer Eu queria ver Se há mais algum Perigo iminente Aham Mas sem me arriscar Ok Então Ok Bri Deixa-me olhar para o teu passive Não é suficiente Mas Vale lá Perception Então Meu Deus Nem tem esse negócio Cadê? Umba Aí eu ainda viro E falo Gente A barra está limpa Já Basicamente E quando dizes isso Aparece Na perua do barco Basicamente Aparecer Aqui Um Terceiro Mero Este Mero Parece-nos Ser Um bocadinho mais forte Do que os outros Ela apanhou A dano a subir Hã? Se apanhou o dano a subir Apanhou sim senhor Peraí Peraí Deixa-me só ajustar aqui Portanto Vou lançar um D4 De dano Ele apanhou Ponto De dano A subir Ele tentou Conseguiu de alguma forma Safar-se Foi por uma zona Que não Foi tão pensada E deixem-me só Fazer agora uma coisa Vou manter o 4 Vai ser depois Da Brie Tem que lançar outra vez Depois Como quem diz Ele já fez a ação dele Teste do Pito Aparece-me Aparece-te um Terceiro Mero À frente Eu vou até aqui E vou levantar âncora Afastas o Capitão Levantas a âncora Com sucesso Ou seja Neste momento Estão A navegar novamente Ok Ragnor Então Se o Pato 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 Força Isto é Bônus Ok É que? Bônus Bônus action Sim Rolas um D10 Mais Dois Três Três Ah Então Tens um Mais três De HP Sim Fico um oito Desgraça Então Avanço-se Conta Um bicho Está o tempo avançado Sim Um Ovo-me Para Aperto Teno Ataco O meu K-Dex Foi Normal Não é? Ou tens algum tipo de vantagem? Ah Não Estava Carregado No Vantagem Não Vantagem Não Nem tanto Falhaste Oito Não é Suficiente Ok Mas há uma coisa? Não Caos Eu volto para trás Para ter vantagem E mando uma shot ball para ele Força Acertas Podes Podes lançar outra vez Porque foi com vantagem Ah Ok Espera aí Um list Pronto Ok Então Fui só o primeiro Cinco pontos Uma coisa que te percebes É A sensação que dá É como se Este dano de setas E tudo mais Parece que não afeta-o tanto Acerta Mas parece que não lhe afeta-o tanto Ok Pronto Faz alguma coisa? Não, não E acaba A minha Right Pronto Então Eu Ainda estava A leitada Né? Sim Então Pronto Então Eu levanto-me Ok O meu 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 E assim Que o Que eu vejo Que vejo O Sereio À minha frente Atir-lhe então Um Shuriken Certas? Certo Cinco Piercing Yep E apercebes-te Exatamente a mesma coisa A sensação que te dá É Parece que o Dano Não lhe afeta Da mesma maneira Como afeta os outros Talvez seja Para ele ser Mais forte Do que os outros É o que Reparei Ok Então Vendo isso Deixa eu Só usar aqui A régua Um instante Ok Vendo isso Aproximo dele É 15 Movimento E com Bonus Action Ou melhor Gasto Um Keypoint Para fazer Dois Unarmed Strikes Força Acertas Faço os dois Já e depois Dano Ou faço Um dano Tanto faz Tanto faz Ok então Este dá 4 Acerta 4 E termino Para dar dano Relaste Basicamente O pior Podias Apelar De estar De estar A conseguir Sacupar Se bem Do dano Já está A apanhar Um volume Tão grande Já vai A meio Da sua Vida Ele já Está A sangrar Bri Eu vou mandar Uma flecha Se recuares 5 pés Para trás Tens vantagem Se de repente Abrir Atira-se ao mar Ok Aqui eu já tenho Sim Aí já tens Vantagem Ok Então vamos lá No shortbow Ok Acertas Nove de piercing Ok Mais uma coisa Não É isso É a vez Do Miro E E o Miro A diferença Que vocês veem Para os outros Ele Os outros Lá está Os outros Tinham Bite e Claws Este Tem um arpão Não é Isso Mais ou mais Vai acontecer E vai acontecer O seguinte Ele também Tem direito A mão De ataque Deixe-me só Confirmar Uma coisa Ele vai Utilizar O Bite Primeiro Primeiro Deixa-me pensar Só porque Eu não quero ser De nada Injusto Nesta merda Ok Ele vai Radar Tu chegaste a fazer Dano a ele Não chegaste? Não 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 chegaste? Não Ok Sorry Se fizeste Dano Ele vai te Ficar em ti Just drink from success O arpão Acertou Ok O arpão Dá mais dano Yeah Yep Oito Mas no entanto Ele lançou uma merda Portanto Foi oito piercing No entanto Creio que é suficiente Não é? Yeah Oito Tá Desculpa É acreditar Na criação Das cartas Dos dados Vês um dos teus companheiros A cair Tá sempre a cair Esse Ele tá Basicamente Por um fio Não tá por um fio Completamente Tá por oito fios Tá tudo? Uhum Radnor Ok Vamos lá Cri-tex Novamente E um fio E um fio Se Fazer Faz-te pões Acertas Ok Morreu 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 Ele cai Ele cai no chão Ele cai no chão Ele cai no chão É em cima do raiva E o raiva E o raiva sofre 15 pontos de dano Ele cai no mar e leva o raiva junto É Dramático Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa que vocês Percebem Espera aí Que eu preciso Não Ok Eu preciso De puxar Isto Mas O barco Começa A mexer-se Na direção Livre Então ele começa a ir Na direção das pedras Ele começa a ir Nesta direção Ok Ainda não Apesar de vocês Vocês já estão Fora de combate Mas eu ainda vou Manter a turn order Até vocês Das duas Uma Ou conseguem Safar esta pecaria Para isto não encalhar E para ver também Se o raid não falece Opa Ainda vou deixar Com o radnor Se quiser Se utilizar Uma bonus action Se ainda houver Ou pelo menos Para poder fazer Um medicine check Para estabilizar O raid Faz isso Sim Vou fazer isso Então Medicine Medicine Espera Mas deixem-me só Ver uma coisa Alguém tem Tem proficiência Em medicine Não Acho Não Acho Não Acho que Não Acho que não Acho que não tenho Não Então vá Medicine Tem Eu vou usar Se alguém tivesse Eu deixava que fosse Normal Vou usar Inspiração nisto Acho que não sei Ainda tens Inspiração? Sim Ok Então Ele estabiliza Ele já não vai precisar De fazer Deathsaves Agora Precisa descansar Para recuperar vida A não ser que alguém Dê algum tipo De cura Ok? Ok Caos Então eu vou até ao Leme E tento virar Para o Bom sentido Para o barco Ok Estás a tentar Virar o barco? Sim Como é que tu queres? Ok O barco neste momento Não está a ir Diretamente Para aqui Mas ele continua Desgovernado Ok Não pode fazer nada Mas está inconsciente Bri Ai Jesus Eu vou só lembrar uma coisa O capitão está inconsciente Ah não está morto? Não Não está morto Está inconsciente Eu achei que ele estava morto Então quem enganou o porno do capitão? Eu disse Eu disse que ele estava Que ele tinha Tinha desmaiado Ok E Ainda tem ali O Se necessário A âncora Portanto as duas uma Ou acordam o capitão Ou deitam a âncora ao chão Ou então conseguem navegar Isto de alguma maneira Mas ninguém tem proficiência nisso Para acordar o homem Posso dar um tapa na cara dele? Pode Com o que? Com força? Eu não tenho força Então vai ser só Não Não preciso Diz choque Dás uma tapa na cara dele Tá bom Vou dar um tapa na cara dele Jogar um balde de água Para vencer a porta Ele acorda Ele abre os olhos Ele está muito sobressaltado Ele diz que Que recorda-se de vocês Mas que não se recorda De falar com vocês Ele explica-vos que Rapidamente Que a última coisa Que se lembra É olhar para um monstro Basicamente E desapareceu Do seu próprio corpo Ele levanta-se Ele Deixa Agarra no leme E Com a vossa ajuda Consegue Ultrapassar o HD E vocês Ultrapassaram os HD E pronto Ok Então O que é que acontece Agora Vocês Têm Algumas coisas Que podem fazer Se quiserem Vocês Pronto Desde ajudar o rei De ele Voltar a 100% E tudo mais Vocês podem também Ver se Sei lá Se Se Seahag Ela tinha Tinha Coisas no quarto dela Portanto Ela tinha Coisas Então Eu vou lá ver Eu vou lá ver Então 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 O Atenção que isto também é o quarto Do Coiso Do Eu não se importo Eu não se importo Não Ele não é isso Ele apenas Ele apenas Pede-vos Imensa desculpa Que estava mesmo Sobre o feitiço da bruxa Que não se conseguia controlar Blá 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 Olha Então Leva o dinheiro Que ele já não se lembra Hã? Estava a dizer Para ele Para ele Devolver o dinheiro Oh Que vai procurar Porque ele já não se lembra Que a gente lhe pagámos Pois Ele não faz a mínima ideia Se vocês deram dinheiro ou não É como se ele tivesse Subvisto De um telescópio À distância Eu digo assim Olha Estás-me a desver dinheiro Estás-me a desver dinheiro Faz deception Hã? O que é? Desculpa Faz deception Deception Rola deception Ok Ah leão Ele pede-vos imensa desculpa Que não sabe Quanto é que vos deve E tudo mais Mas ele tenta explicar Que não era ele Quarenta gold pieces Por cada um É isso Quarenta gold pieces Por cada um É não Deve ele tanto É assim É bom que ele tenha Porque vocês Supostamente Pagaram isso a ele Sim Exato Os corpos Dos Marrows Não tem nada Com eles Os Marrows não Os Marrows Basicamente Uma coisa que Vocês se apercebem Os Marrows Eles têm o arpão Mas o arpão É como se fosse Rocha Que foi trabalhada Por assim dizer Mas é muito tosca E vocês Nenhum de vocês Têm tamanho suficiente Para sequer segurar naquilo E no entanto Os Marrows É como se fosse Um peixe Que saiu do mar E que ali está de lado Começa a apodrecer E neste caso Começa a apodrecer Muito rapidamente E vocês apercebem-se Que também começa A apodrecer Muito rapidamente Porque claramente Foi corrompido Não é algo normal Já não vai dar Para a caldeirada Não percebi Já não vai dar Para a caldeirada Então Não A não ser que Tu quiseres também Ser tocado pelo abismo É Bom Os 40 golpes Ou não Podes que Vão-nos Deviver o dinheiro Deve Ok Então fazemos o seguinte Isso fica para a próxima vez Se ele devolve ou não devolve Mas Em relação a Hag O que é que ela tem Vocês procuram Nas coisas dela E vocês encontram Algas Não sei se alguém quer algas Mas algas também estão rançosas Encontram Um mini Anglerfish Num Pequeno tanque para peixe Mas serve de lanterna Ok? Sabem o que é um anglerfish? Não Não é aquele Peixe do fundo do mar Exatamente Ah ok E é aquele É aquele que tem Uma Parece que tem uma lanternazinha À frente Para Dar uma luzinha Para pescar outros Ok Por isso é que ele serve de lanterna Ah Mas atenção Este É um animal Portanto ele precisa de ser alimentado E tudo mais Ok Vocês encontram também Um caranguejo Está dentro de uma garrafa de vidro Portanto Quem fica com o quê? Algas Caranguejo O mini Anglerfish Eu posso ficar com caranguejo Porque Eu fico com caranguejo Papéis para cozinhar Não, coisa assim Alguém quer ficar com algas? Fico eu Alguém quer ficar com Queres ficar com algas? Ok As algas rançadas Muito bom Alguém quer o Mini Anglerfish? Hum Não Eu estou desmaiado Eu não quero nada Não Mas é como se Tivéssemos fora disto Obviamente já estás Acordado Queres ou não? Não Não? Alright Então Quem é que ficou com o caranguejo? Foi eu Eu é o Caos Caos Estás a meter Tipo Ao bolso Ou na mochila Ou algo assim Estou a meter na minha mochila Ok Quando tu estás a meter na mochila Tu basicamente O caranguejo berra Berra? Yep Ok Ele Ele Começa a gritar Então eu Retiro-o do coiso Retiro-o Do Mochila Tu de repente Percebes-te Que o caranguejo Na realidade Fala Ele fala Mas eu percebo O que ele fala Ou não? Ele fala common Como tu Ok Está bem E ele diz Meu nome é Sebastião A bruxa Tinha metido na praga Por favor Ajuda-me A tua melhor amiga É a pequena sereia Basicamente Ah ok Então olha O que é que eu faço? Eu meto O Luciano O Luciano? Quer dizer O que é que O que é que O que é que Com isso? Com o caranguejo a falar? Não sei Falares com ele Talvez Você saiba E às vezes Podes ter algum conhecimento Que a gente Temos Estou para aí Então Podemos decidir O que é que queres fazer Mas isto Podíamos parar aqui E ficar para a próxima sessão Eu falo Eu Eu guardo o caranguejo Mas Não percebi Cortaste Cortaste Ah Eu digo Vou meter na minha mochila E para não morrar Porque eu não quero Ok Assim que começas a voltar a meter-lo na mochila Ele volta a gritar A dizer Então queres o que? Eu pergunto ao caranguejo Queres o que? Quero a nossa ajuda Quero a nossa ajuda Qual é a ajuda É aquilo que retirem a praga Ah Que eu tiro o coiso E Não vais me atacar Pois não Ah Pode me atacar O caranguejo Por isso Não vais me atacar Sim O caranguejo ataca Certo Não O caranguejo promete que é completamente indefensível Que não te vai atacar Então eu tiro da garrafa Então É pá É um caranguejo Não é uma santola Sim Mas o caranguejo pode com essas panças Mas isso de qualquer das formas fica para a próxima sessão Ok Alright Ok E vocês podem subir para nível 3 Ora bem Estafaram-se a Seaheg e aos Meryl Uma coisa que o Thomas vos diz é que Basicamente a Seaheg tinha Depois de o ter enfeitiçado e tudo mais Fez um trato Um contrato Por assim dizer Com os Meryl A lhes trazer comida em troca de alguns favores com o abismo Basicamente eles foram tocados por um deus Foram corrompidos por um deus E por isso é que eles estavam assim Eram na realidade inicialmente Meryl folk Mas foram corrompidos Eu já me esqueci De que era para meter nível 3 Vou precisar ir ver o vídeo de novo Vejam o vídeo Querem que eu volte a colocar o vídeo? É, eu quero dizer Para não estarem à procura Peraí Também eu Eu estava muito longe Mas está no cu Já? Ok Eu já tenho as coisas preparadas Para a seguinte parte Portanto se quiserem Para eu já tentar combinar Qual é o próximo dia? Não Eu acho que é isso